Por isso que ainda não tá gravando o cu do Felipe, vamo lá. Vamo usar esse cake aqui, bicho, não tem o que fazer não. Ah, nem quebraram as estátuas aqui ainda, os caras já estão indo lá em cima. Droga, não consigo segurando o control aqui com o back, é uma desgraça. Nossa, mano, já levei uns obsidian aqui do Raul, maluco. Tá top, Raul, ainda bem que eu não peguei para lá, senão tava fugindo. O Sasuke tá subindo... Funcionou, mano, zerou meu AG na hora. Sasuke, gate 4. Os caras quebraram a gate 4. Quebra aí, quebra aí, tem que quebrar. Eu vou tentar ir em trono, mano. Ixi, Maria. Mano, essa desgraça... Sasuke subiu, gate 6. Maluco do céu, velho. Bora, tem que pegar tempo lá. Tô tentando ficar escondidinho aqui, por enquanto. Não quebraram ainda não, né? Tem que se proteger. Foi, Marro. Oi. Vou dar sum, vou dar sum, vou dar sum, vou dar sum. Sum. Onde vocês estão? Eita, isso mudou pra onde? Ah, beleza. Pertinho, pertinho. Onde vocês estão? Morreu, morreu. Olha o Mitch ali, velho, desgraçado. Mitch, 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 Mitch. Foi de ralo. Foi de ralo. Quebrou, quebrou o portão. Vamos entrar, galera. Tem que quebrar as estátuas ali. Turra, já quebra já, porque eu vou correr lá pra dentro. Já corre. Turra e Show, correm comigo. E o Gino, já corre. Quebra aqui também, quebra aqui. Ô, Gino. Não quebra nada. Tá, não, você não, eu já corre num switch lá, você e o Turra e o Show, que eu já vou pegar o... Vai, caralho. Tá faltando torre, velho. Put... Eita, caralho. Preciso de botar aqui. Vamos ver, então. Quem morreu? Não, morri não. Morri não. É, sim. E aí, o que que foi pro lado? Pode entrar ainda não? Não, não, tá faltando torre. Vou dar sum, vou dar sum. Dei sum. Fica esperto, anda aí. Estamos do lado, estamos do lado aqui. Estou do teu lado. Tá, beleza. É só você não andar. Se você não dá... Tem que quebrar lá. Vamos ficar aqui no Gate 6? Puta que pariu, mano. Quem tá no Gate 6? Eu vou ficar tentando entrar aqui. Você e o Raul mantém safe aqui pra ninguém deles subirem, ó. A Dark Road... Ah, vai. Vamos tomar conta aqui. Os caras quebrando é o que o Plauto entra lá. Aí eles sumam. Isso, eu vou ficar tentando aqui. Fala pros caras ficarem segurando no Gate 6 ali, bicho. Um poeiro passando. Poeiro passando. Um poeiro passando. Foi. Nossa Senhora, que incongruindo. Não, no CS o BM tem. Cara, bora, bora arregaçar isso. Ô cara, ô cara, quer que eu te mova? Fica desse lado aí, Raul. Eu fico desse lado. Eu vou dar sum pro nosso EPT de novo, tá? Fica esperto, galera. Galera, tenta... Tem que deixar a galera no Gate 6 ali pra matar os caras, velho. A gente tá no Gate 6. Eu e o Raul tamo no Gate 6. Beleza. A hora que liberar aqui, mano, ó. Obscuro, a SM entra comigo. O choque... A SM, Raul. A GL tá um monstro, hein, velho. Não, no CS, GL e BM não tem, velho. Peraí que eu tenho que ficar lembrando de... Eita, passou eu aí, Raul. Entrei, 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 entrei. Entra, galera, entra, entra, entra. Vamos acumular. Vamos, vamos, entra, entra. Cada um pega a suíte. Suíte de baixo, eu tô. Vai lá, vai lá. Pegou, avisou. A hora que liberar aqui, eu já aviso. Suíte é meu. Beleza. Tem gente aí, tem gente aí? Ainda não. Tô carregando, tô carregando. Eu carrega 50 segundos. Beleza. 50... Vamos carregar aqui a 57? Tá, galera, segura. Segura que eu tô registrando ainda. Vou descer a gate 6. Isso. Galera, segura a gate 6. Eita porra. O que aconteceu? 25 segundos só, galera. Fechou? Fechou. Fechou. Tão vindo pesado, tão vindo pesado. Morri, morri. Morri na porta. Vou dar sum, vou dar sum, vou dar sum. Sum. Sum pra PT principal. Galera, pega a suíte. Pelo amor de Deus, velho. Olha o choque batendo em mim, bicho. Tá vindo tu, ó. Rápido, bufa. Bufa aí, rapidão. Bufa, rapidão. Boa, boa, boa. Vai lá, mata esses caras aí, galera. Eu preciso que eu... Ó, tem um SM. Ah, morri. Nem vi, velho. Vou puxar. Espera. Delay aqui. O MIT tá batendo em mim. Deixa eu tentar sair daqui. O MIT tá batendo em mim. É burrão pra caralho. Ele não tá com o presídio, não. Vou tentar dar sum pra vocês, tá? Só um pouquinho. Quem tiver na PT tem que ser bem rápido, galera. Já vão tentar registrar já, beleza? Viu, Kai? Bora, bora, bora. Vou tentar registrar. Vou puxar vocês agora. Fica esperto. Vai vir pauleira. Até que ficou de boa. Até que ficou de boa. Vou tentar correr pra ele sentar batendo em mim e deixar vocês de boa. Conseguiram vir? Sim. Boa, boa. Cuidado, cuidado. Vou continuar aqui, ó. Eu só preciso... Ah, S&M, S&M. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Bora pegar um switch? Mata ali, mata esses charges ali, ô turra. Dá a compra nesses caras. Vou tentar sair daqui, ó. Peraí que senão eu te pego. Boa, boa. Vamos ficar juntos. Preciso mover alguém da PT nossa ou não? Tô bem, velho. Slayer, shuntar em mim. Preciso mover alguém da PT nossa ou não? Porra, cuidado. O switch é meu, o switch é meu. Tá. O switch tá batendo em mim aqui. Pessoal. Bora, gente. Pega aí o switch de cima. Eu tô segurando aqui. Tô aqui, coach. Cadê? Beleza, vou pegar a coroa. Vou registrar. Tô registrando, tô registrando. Ah, um segundo só. Só registrei um segundo. Mitch tá do meu lado? Como assim? Que loucura. Como que ele tá me batendo? Olha o Mitch aqui. Calma, 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 calma. Espera, 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 espera. Eita, morri, morri aqui que eu não... Mas matou ele. Vou dar sum, vou dar sum. Vou dar sum, vou dar sum, galera. Vou dar sum. Tá, vou dar... Abriu pra mim o switch, só que eu vou dar sum primeiro. Peraí, peraí, que o BK morreu. Tá, vou dar sum, vou dar sum. Caralho, não tô conseguindo dar sum. Tô sem a G. Dei sum, dei sum. Dei sum. Ó, o Mitch tá aqui. Ele tá de PT com o Saski, mano. Vai, caralho. Cuidado, galera. Olha, ele tá tentando registrar. Não deixa ele pegar sum, tá? Vai, vai, vai. Cadê o... Cadê o USB? Cadê o SM? Boa, boa, boa. Tira esses caras daí, galera. Eu tô sem USB. Tô sem USB. O Mitch tá vindo atrás de mim aqui, ó. Tá, tá, tá. Espera um pouquinho. Vou dar sum de novo. Cadê a nossa PT? Fica esperado. Vou dar sum. Vou dar sum. Vou dar sum. Vai tá no cantinho... No canto da coroa. Canto da coroa. Do lado do... Tô sozinho aqui, ó. Beleza? Tá. Tá, vem aqui no cantinho da coroa. Vem aqui. Volta aqui no obscuro. A galera da nossa guild tem que tentar catar o suíte, galera. Cadê o SM? Sai de perto, sai de perto. Raul, se você morrer... Boa, boa, boa. Será que é pra nós? Preciso de ASM. Preciso de ASM. Cadê o ASM? Matou o Mitch de novo. Onde, onde, onde? Já matou, já matou. É pra nós aqui a coroa? Deixa eu ver. Minha, minha. Tá comigo, tá comigo. Tá, tô registrando, tô registrando. Ó, cara, saiu. 31 segundos, galera. Vamos lá. Tá abrindo só pra nós, ó. Pra eles não. Boa. Vai abrir de novo. Ó o Sasuke no suíte. Deixa eu ver se tá... É pra nós que abriu. Sasuke no suíte. É pra nós. Mata ele. Senão ele me dá a cavalada e me tira. Ah, 30... Garrilha de trem, mais um segundo. Opa, calma, calma. Pode sair, ô Raul. Se quiser eu seguro aqui. Ó, mata esse... Cara, vou morrer. Não posso morrer, bicho. Nem fudendo. Tô com Paralise, mano. Eu tô sem... Tô sem... Tô sem... Tem que sumonar aí pro alto. Calma aí. Vou sumonar, vou sumonar. Fique esperto, galera. Tem uma galera atrás de mim. Ó o sum. Galera, tamo bem. Eles não tão conseguindo registrar. Estão tentando. Tá? Cuidado, cuidado. Veio a nossa PT ou não? Fique esperto atrás do... Eles tão atrás da coroa. Todos eles ali, ó. Continua. Ah, não. É pra nós que abriu ou pra eles? Tá, era pra nós que abriu, então. É pra nós. Vai lá. É que fechou, fechou. Cadê o SM? Cadê o SM? Tô aqui, ó. Tô levando um pau aqui. Alguém tira esse xerês daqui. Tira ele aqui, tu, Raul. Ah, tá, tá. Tô aqui já. Beleza. Cara, tem que ficar esperto com esses caras no suíte, tá? Porque eles tão tudo aqui na coroa. Tá, vou puxar, vou puxar. Fique esperto, fique esperto. Ó o sum, ó o sum do nosso PT. Sum. Tô no suíte de baixo. Tô morrendo aqui. Morri, morri. Me mostrou. Tá, vou tentar te puxar, tá? Ah, não. Tô na parada ali ainda, véi. Tô no tempo ainda. Tô no tempo. Tô na... Tem que esperar carregar. O Gino... O obscuro tá aqui só. Olha o Mitty. Vamos matar o Mitty aqui, safado. O Gino... Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Foi. BM, cara. BM é assim, véi. BM no CS. A defesa dele é muito foda. Ó o Mitty. Desgraçado, mano. Meu Deus. Ele tá na coroa, velho. Cadê o GM deles? Cadê o GM deles? Eles estão na coroa. Eles estão na coroa. Eles só não estão conseguindo pegar o suíte. Porque a hora que eles pegarem, eles vão... Vão conseguir. Tô aqui no... Na coroa. Tô na coroa. Vai com o rito, turra. Vamos manter o suíte de cima 100 minutos. Isso. Rebenta esses filhos da puta. Eles estão com dois main na PT. Cuidado, hein. Bate aí. Isso aí. Calma aí, calma. Senão eu vou lá vir dando o Raul. Tá. Então o Raul espera um pouquinho. Senão ele vai tirar tua G. Cadê o obscuro? Dá a boca. Vou dar sum. Vou dar sum, Lucas. Fique esperto. Sum, sum, sum. Morreu, 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 morreu. Tô dando critical pra vocês, tá? O velho deles morreu. Tá, tô dando... Tem que controlar a gate 6. Tá. Galera... Alguém escreve pra eles controlar a gate 6. Galera, vamos pegar a suíte. Aproveita e pega a suíte. Aproveita e pega a suíte. Pega lá rapidão. Nós acumulamos 32 só. Slate. Ah, foi pro saco. Beleza. Tá carregando. Ah, já fechou já, mano. Alguém perdeu. Alguém perdeu. A galera tá muito perdida aqui na suíte. Vai abrir agora pra eu pegar, tá? Só um pouquinho. Eu tô embaixo. Pronto, segura, galera. 34 segundos a gente tem acumulado. Segura, segura. Cadê o nosso... Cadê o nosso ASM? Preciso de... Embaixo, o seat de baixo. Galera, segura. Esleite, eu tô aqui. Ah, morri, morri. Não dá nada, não dá nada. Beleza, dá sumo então, Flávio. Tô sozinho aqui agora. Só um pouquinho, só um pouquinho. Beleza, 59 segundos, galera. All sum, all sum. Perfeito, 59 segundos. Mano, extremamente difícil, velho. Se não pega mais. Agora vamos controlar. Agora o que a gente pode fazer, galera? Cuidado, hein? Esse cara é forte, hein? Que ó, chega. Eu entrei morto. Tá, não, o cara é forte. Deu, chegou dando combo. Deixa eu correr dele. A gente tá aqui em cima, controla o suíte de cima. Isso, galera. O importante é o seguinte. O importante é controlar a coroa e o suíte. Beleza? Foca no suíte de cima. Mano, até eu vou ficar no suíte também, entenderam? Vou dar sum, pessoal. 5, 4, 3. Sum. Não se mexe. Não se mexe. Vou dar sum. Olha o sum. Dando sum, dando sum. Tô dando critical pra vocês. Quando vocês perderem, me avisa. Não sei. Tem pouca energia, mas... Pô, vai SMBK. SMBK. Boa, boa, boa. Galera, tamo excelente, velho. Beleza, tô com um zen pra... Ó, fica esperto aí. Tem um DLzinho lixo ali. Boa, boa, boa. Mano, excelente, excelente, mano. Tô bem satisfeito. Tá aqui, ó. Suite 1. Sasuke, Suite 1. Suite 1. Ó o MIT. Tá com o MIT. Tá com o MIT. MIT, 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 MIT. Muita gente... Nossa, o MIT tá muito forte, velho. Morreu, tu morreu? Sasuke tá Suite 1 sumonando. Batei o MIT. Tá com o MIT. Ok, tô chegando. Tô chegando nele. Puxa, Claude. Vou puxar. Olha o sumo. Ó, abriu... Abriu coroa, hein, velho. Tem que ver se não é pra eles. Abriu pra eles. É pra eles. Então, então... Alguém... Mas o... O Sasuke... O Sasuke tá no switch aqui. Eita. O MIT tá no switch. Não vamos conseguir pegar. Dá buff aí, ó. SMBK sempre rápido. Ó, ele tá sumonando. Ele tá sumonando. Pessoal, se vocês estiverem mortos... Morse, vocês vão me gritar aqui, mano. Pra eu poder dar sumo pra vocês. MIT aqui, ó. Morreu. Tem que ser rápido antes deles poderem buffar. Nossa, o Sasuke indo... Cadê? O Sasuke indo no switch de baixo. Tá aqui no switch de baixo. Tá aqui no switch de baixo. Peguei esse link. Foi eu, foi. Aqui em cima tá vazio. O Reflect dele tá muito... Eles olhem tinha na direita. Aí, acho que morreu. Ó, o Sasuke tá aqui, galera. Sai de perto dele. Sai de perto dele, 4. Vou, pra bater. Deixa o Raul. O Raul e o... Sumonou, sumonou, sumonou. Sumonou a galera, hein? Bata os suportes pra eles não pegarem a switch. Isso. O cara tá conseguindo controlar os três ao mesmo tempo. Tô suave. Tá, legal, né? Isso que eu percebi também. Boa! O Turra tá detonando, velho. Eita, morri, morri. Vou descer e vou sumonar, tá? Turra, PT inteira. Fica esperto. Tá? Tô aqui. Fica esperto que tem um tal de combo kills aqui, mano. Tá tentando me matar. Tá tentando me matar. Fica esperto, Jonathan. Vou sair daqui pra você... Galera, já dá buff já. Mano, que forte esse cara, velho. Sai, 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 sai. Cadê o buff? Faltou a SM, faltou a SM. Tá aqui, tá aqui. Conseguiu? Boa, cara. Caralho, velho. Vai, SM, 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 SM. Beleza. Boa, boa, boa. Como é que a gente vai fazer agora? Vem aqui no trono. O Sasuke tá aqui. Continua ali. Nós temos que fazer o seguinte. Ou nós tire eles do trono, ou do switch. No switch é mais difícil. Aí no Sasuke, no switch de cima. Pra baixo, Raul. Pra baixo, Raul. O Mitch, o Mitch tá no switch 2. Raul. Morreu, morreu. Chesters agora. Ó, então... Sai de pé, sai de pé, Raul. Morri por um tal de combo kills, galera. Puta, não podia ter morrido. Eles vão registrar, gente. Sobe aqui. Galera, vai no switch, ou pelo amor de Deus, faz alguma coisa, velho. Eu vou ter que dar um sumo na PT pra pegar buff. Então, vocês aí, cuidado. Show e turra. Entenderam? Entenderam? Eu tô com sleep. Ai, deu certo, deu certo. Concelei. Da buff já. SM e EBM. Veio? Vim. Eu acho que eu morri, cara. Não, você tá do meu lado aqui, eu vivo ainda. Ficou um restinho de vida. Batei um poeira aqui, que ele era o dono do switch. Tão registrando, velho. Eu vou tentar puxar. Eu vou tentar passar pela ponte ali, tá bom? Puta, mano. Vocês estão registrando. Cara, é só tirar de um switch que já tá bom, velho. Só tirar de um switch. Ah, velho, sem buff é foda subir, cara. Eu vou tentar dar... Tô segurando switch 1, tô segurando switch 1. Tá, segura aí que eu vou ter... Ô, turra, só tenta ficar esperto que eu vou dar move pra você não vir no move, tá? Agora, agora. Fica esperto. Ô, show, você vai vir. Vai, vai, vem assim. Se vocês virem dentro do segundo... Ah, foi, sim, foi. Foi, foi. Já dá buff aí, galera. Dá buff. Boa, boa. Vamos agora, vamos junto. Que daí lá na frente... Vocês podem ficar por aí, que daí eu move vocês lá, entendeu? Vem, eu tô no switch 1, é meu. Switch 1 é meu. Tá, vou tentar chegar aí de novo, porque nós temos... Eu tenho que ficar aí, porque se vocês morrer, eu consigo mover vocês aí, entende? Se eu ficar... Ah, cara, não deve ter dado tudo isso. O que foi? Mas é aquela coisa, né, de pouquinho em pouquinho eles vão registrando. E aí, Paloma? Me puxa, quando der. Tá, só um... Vou puxar você um pouco mais perto aqui, tá? Puxei. Tá chegando uma... Fica aí, Gino, fica aí, Gino. É nosso, é nosso. Ô, beleza, é nosso, Maie. Narset tá aqui. Nossa, esse cara é forte. Puta, matou você. Tá, 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 tá. Vou tentar entrar dentro do trono. Tá, vou tentar puxar vocês lá dentro, tá? Puta, mano. Que merda. Vou tentar... Só um pouquinho, segura aí. Eita, morri por um mit. Não tem problema. Lá dentro do castelo. Tá, não tem problema. Eu vou summonar, tá? 5, 4, 3, 2, 1. Summoner, galera. Fica esperto. Eu já vou correr direto na coroa, pra dar a cavalada, pra... De repente, se eles for... Paga, SM, 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 SM. Isso, boa. Cadê o EBK? Cadê o EBK? Mata ali, ó. Olha o Sasuke ali, ó. Sai de perto, sai de perto. Tá correndo, tá correndo, tá correndo. E os outros switches, como estão, será? Deixa eu dar uma olhada lá, como é que tá. Tô tentando matar o Cherche, gente. Mas tá difícil, cara. O outro bichinho tá segurando mais que o Sasuke. Boa. Joguei. Abriu pra eles de novo, galera. Fica esperto. É nosso, abriu pra nós. Então, é... Eu não vou cadastrar, então vou registrar. Que cara burro, mano. Ele não manja de jogar, sabia? De Stamper, o Sasuke, mano. Que burro, cara. Ele me permite uma super direito, cara. Eu tava batendo em outra e ele me batendo em mim, cara. Tá, vou te dar sumono, tá? Fica esperto, fica esperto. Morreu o Sasuke. Morreu o Sasuke. Boa, boa. Acha um poeira aí. Debaixo deles. Debaixo deles. Já me bufa aí, SM. SM. Fazer, chato. Coitante. Fazer, chato. Vai, tô aqui. Como é que tá o switch? É nosso. Dá buff aí se alguém tiver. O switch de cima é nosso, debaixo deles. Vamos lá, vamos lá. Só não fica muito bem. Mantenha o de cima. Mantenha o controle de cima aí. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. No mid, mid, mid. Ah, tá acertando em ti também. Vai, vai, vai. Chester, chester, chester. Hihi, caralho, velho. Você tá doido. Ó, tem uma Emilia Tan batendo em mim aqui, galera. Vou correr pro meio do tapete aqui, tá? Vai lá, Turra. Mata ele. Ixi, não é o Turra, mano. Ai, caralho. Morreu os dois. Morreu, morreu, morreu. Ó, o cara aqui, ó. Dando combo de mim no tapete vermelho aqui. Vou deixar o tapete vermelho. Tá, tá, tá. Tá chegando. Mata lá. Emilia Tan, fica esperto. E tem esse cara. Boa, Turra. Ô, mano, eu tava brincando com o meu BM aqui na outra tela. Véi, tá pra caralho já, velho. Isso com uma Sword XBA mais era. Deu os combo ali. Cadê? Cadê o EBK? Cadê o EBK? Vem tapete vermelho, EBK. Tapete vermelho no meio. Nossa, velho. Você tá doido. Usa todos os buffs. Usa os outros buffs também. Isso, isso. Quem tá segurando o gate? Ih, matei o Felipe. Fala pra segurar o gate 6 aí. Lucas. Segura só um segundo aí. A gente tem que segurar o gate 6, viu? Quer que eu entre nas outras salas e eu vou falando? Nossa, mano. É muito... Não escreve todos não, mas... Não é possível que os caras vão... Não, quem tá aqui na sala sabe. Foda que a ZEA tá muito devagar, cara. É. Precisamos de... Eles devem estar ajustando o rush. Quer descer lá, Raul? Bora pegar o buff e vamos descer. Vamos no gate 6. Cadê o... Isso. Vamos descendo aí. Vamos lá, Chaí, lá. Você, Raul e o Tino, vocês vão descendo. O Plauto, porque você gostou de vocês morreram. Estão aqui, hein? Eita. Eles chegaram no gate 6. Morri aqui, não sei pra quem. Eu morri, Plauto. Tá bom, vou dar sum, tá? Galera, vou dar sum na nossa PT. Fique esperto. Dei sum. Tá bom. Cadê você? Boa, boa. Já dá pra buff ir. Buff ir, buff ir, buff ir, buff ir. Olha os caras aqui no cantinho aqui, Turra. No cantinho, no cantinho, hein, Turra. Sumonou todo mundo. Sumonou todo mundo no cantinho. Sai, 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 sai. No canto ali, galera. Ah, o vítima me matou. Quando der pra sumonar, Plauto, tá falando. Você morreu? Vou dar sum. Morri. Tá, vou dar sum, vou dar sum. Turra, fique esperto. Show também. Tô dando sum. Eu preciso de SM. Eu e o SM tá aqui. Eu preciso do IBK, só. Cês tão onde? Tá aí, pronto. Tá aqui, tá aqui. Vai, vai, SM, SM. Opa, já foi? Mano do céu, meu BM mata muito, véi. Só nas brincadeirinhas que eu tô fazendo aqui. Caralho, cê tá morrendo. Víteo, o Mitch não é em mim também. Cadê o Turral? Se morrer, avisa. Bora lá, Mitch, 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 Mitch. Morreu? Mitch, Mitch, Mitch. Não, tá vivo, tá vivo. Mitch, Mitch, morreu. Cadê eles? Limpou aqui dentro, vai descendo. Puta que pariu. Limpando pros bichos. Galera, o Sasuke tá aqui no trono. Sumonou. Sasuke tá no trono e sumonou. Cara, tapete vermelho, Turra, bombando ali. Ali atrás tá o Sasuke, a galera dele, Mitch e tudo mais. Puta que pariu. Cuidado, hein. Atrás da coroa. Atrás da coroa tá lá. Sasuke e companhia. Mitch, todo mundo. Quando der, sumonou, né, Plauto. Tá, vou sumonar. Desleixando no coisa 1, Raul. Eu tô meio enrolado aqui. Não tô conseguindo ver. Fazer muita coisa. Eu morri. Bateram um monte em mim aqui. Vocês querem que eu vou passando a coordenada pro pessoal que tá nas outras salas? Bom, pênico... O que fazer? É, preciso sumon. Eles tão chegando aí já. Calma aí, calma aí, que eu dei sumon. Acho que você não vê, então. Pera aí. Bufei e morri. Tá, pera aí. Eu vou dar... Falta um pouquinho ainda. Só um pouquinho, tá? Mata esse Artanis pra mim ali, fazendo um favor. Calma aí, que eu tô no combo aqui, cara. Tá, esse cara é um filho da puta, cara. Ah, se o SE... O BOR e o GM tinha que ter... Ah, ele acabou a agir dele, ó. Cadê, cadê, cadê? Viu lá ele correndo? Somou, somou, somou. Calma aí. Vou dar suma agora, tá? No cantinho, no cantinho. Fica esperto com o Sasuke. O Sasuke tá atrás. Não anda, hein? Pelo amor de Deus. Matei, matei o combo aqui. Vai, vai. ASMB, BK, ASMB, 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 ASMB. Eu peguei para lá, escalmei, deixou... Nossa, mano. Dei um hit kill sem querer na Mega Vons, mano. Bota fé. Tá porra, mano. Cadê a PT de Buff? Vem tapete vermelho. Eita, porra. Matei o tequila sem querer também. Foi mal. Ixi. Tá maluco, velho. Tá matando demais. Ixi, os caralhinhos ali, Turra. Cuidado. Galera, se precisar, vocês me avisam. Puta, morri. Morri. Posso sumonar? Posso sumonar? Vem, os nossos Buffs estão do lado da coroa. Ó, fica esperto em remover a coroa. Vou dar sum, vou dar sum, vou dar sum. Matei um dele. Vamos lá, Raul. Vamos, vamos. Aí, tem uma E aqui, ó. Cadê ficar? Tá um Sasuke aqui, ó. Mano, não vou nem ficar falando muito, mas estamos indo bem demais. Tá? Cadê, cadê, Raul? Ele sumonou aqui no suí da direita. Pega o Mitch, pega o Mitch, pega o Mitch. Já foi, já foi, já foi, já foi. Vem ver. Eu tô com um SEAL de AG. Tenho 3K de AG. Que estúpido. Matou certo. Beleza. Tem alguém no meio ali. Quem que é? O Gino. Tão batendo no Gino. Olha aí, os caras aqui, viva, cara. Ninguém pega, velho. Olha o Red Spirit. Ele travou ainda, safado. Olha um poeira na esquerda, tu. Nossa, mano. Matei um BM, nossa, ali. Olha o Mitch desgraçado, querendo me matar aqui, velho. Mitch. Galera, Mitch. Onde é? Do lado do... Onde eu tava ali, ó. Perto do... Beleza. Você tá vendo aí, né? Mas ele tá no... Eita, matei tu. Matei tu. Matei tu. Putz, que merda, bicho. Ah, esse aí morreu, hein? Pô, matou o Mitch já era. Matou o Mitch. Putz, mano. Galera, fudeu. Fudeu, agora que eu tô morto, tá? Pra eu chegar aí, vai ser pica. Eu vou tentar... Eita, piseiro. Ah, velho. Eu tô matando todo mundo aqui do nosso time. Fica vivo agora aí, desgraçado. Se não, fudeu, velho. Ô, posso dar... Ô, Lucas. Lucas. Ô, K. Ah, eu precisava dar move pra vocês pra eu pegar buff, senão eu não vou conseguir chegar lá vivo, entendeu? Então eu vou dar buff. Não, eu vou dar sumo. Vou dar sumo. Vocês ficam aí, pelo amor de Deus. Cara, se vocês morrerem agora aí, mano... Eu tô aqui ainda. Nossa, cara, tá com bola de ferro. Que merda, tá com bola de ferro e tava lá em cima, mano. Meu Deus. Tem que subir logo lá, Paulo. Tá, tô indo. Tô indo, tá? Você tá morto aí? Você tá morto? Você morreu, Ruxo? Já morreu? Não, eu tava com bola de ferro. Você ficou. Puta que pariu, mano. Fudeu. Então, espera aí. Ô, Turra, você tá aí? Tô com bola de... Tô vivo, mas tô com bola de ferro. Tô com... Morri. 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 Tá, tá. Tá indo uma galera nossa aí. Eu já vou posicionar vocês pra... Vou posicionar vocês perto do Gate 6 aqui, tá? Galera, zoom agora. Calma aí. Calma aí. Tá, isso é importante, mano. Puta, o cara me atacando aqui, mano. Cuidado, galera. Tem um tal de serafim aqui, ó. Galera, galera. Lembra aí do buff. Do buff. Do buff. Do buff. Morreu. Morreu? Vamos lá, então. Vamos lá, galera. Foi, foi. Falta SM. 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 Pegou já. Foi, pegou. Pegou. Pera aí, tô me atacando. Vai, vai, vai. Se vocês quiserem, eu já dou um move lá dentro, tá? Ó, tá bem safe pra nós, por enquanto, cara. Tá, mas vamos controlar, hein? A gente não tá controlando o Gate 6 aqui, velho. É, o Gate 6 é o principal controle, cara. É que assim, o Leandro, ele... O tesão dele é matar. Eu tô vendo ele... É esmo lá no meio. O Leandro tem Paralyze. O Leandro tem Paralyze. Ele tá lá no meio. Ele tava lá no meio da galera, lá, velho. Cadê a ponte lá? Tem muito killer nosso aqui dentro. Não tem ninguém deles. É. Então vamos controlar o Gate 6. Cadê a ponte aqui, hein, piazada? Qualquer coisa, do lado da porta. Conta aí, tá pro par. Cadê a ponte lá? Cadê? A hora que vocês quiserem, eu me avisar. Qualquer coisa, se você precisar pegar a sua aí, vocês me avisam, beleza, piazada? Cara, nós precisamos registrar um segundo. Olha o combo que eu aqui. Ah. Morreu? Slash entrou, Raul. Atrás de tu. É, você, Raul. Toma, meu, tu, vó. Pera aí. Ó, o combo kills, combo kills tá aqui. Tu tá vivo? Tá vivo, né? O combo kills tá no tapete, ó. O cara tá no tapete. Veldora matou, beleza. Pera aí. Entrou, tem um. Cara, o Sasuke tá atrás do... Galera. Eita, morri no meio. Galera, vamos... Ô, galera. Eu vou dar zoom pra vocês. Fique esperto. No meio do... Tá, tá, tá. Deixe um, deixe um. Fique esperto. Tá, galera. Dá... Fica... Fica pronto pra dar os buffs. Sasuke tá aqui. Mitch, todo mundo. Beleza? Rápido, rápido. Aí, morri. Com o combo kills. Chegou bem na hora. Calma aí. Morri. Calma aí, galera. Olha o Mitch batendo em mim. Esse vagabundo, velho. Vai mais um, Paulo. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, galera. Eu tenho que tentar fugir dos caras aqui. Vou dar zoom pra vocês. Tá, eu vou tentar dar zoom pra... Ixi, Maria. Cara, eles vão pegar. Vou dar zoom. Fique esperto. Vou pegar. Vou dar zoom. Pelo amor... Galera, eles vão... Eles vão... Não pode deixar eles pegar, hein. Vou sair daqui. Ó, estão registrando, pô. Mata os caras aí no suíte. Eu venho aqui na coroa. Eita que pariu. Aí eu mato o combo kills aí que ele... Pelo menos matou uma poeira. E eu morri. Eu morri. Eu morri. Calma aí, calma aí, velho. Agora eu tô paralisado. Eu tô paralisado. Cara, eu tô paralisado. Tem uma sumona, a serafim. Alguém vai ter que matar ela, bicho. Senão eu não vou conseguir fazer nada. Ele tá fácil de pegar. Suíte de cima primeiro. Tira eles ali, tá fácil. Não consigo... Vou dar sum... Ó, não consegui dar sum em vocês. Dei sum, dei sum. Fique esperto pra dar o buff, pelo amor de Deus. Tá todo mundo aqui, mano. Ai, cara. O ampeiro vai registrar, mano. Ah, morri também. É que, cara, eu não posso deixar o ampeiro registrar, velho. Entendeu? Olha o Kiyoshi, mano, me arrebentando no combo aqui, mano. Ai, caralho. Tá registrando, galera. Consegue sumonar? Vou sumonar do lado do ampeiro aqui, tá? Do Sasuke. Fora que ele tá registrando, mano. Buff, galera. Buff. Fique esperto, mano. Tá registrando, tá registrando. Combo, 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 combo. Ah, morri aqui, velho. Tá, calma aí. Eu vou tentar deixar o show ali. Eu vou tentar ir lá no suíte. Mano, os caras estão registrando pra caralho, velho. Eu não tenho buff, cara. Fique foda. Ó, o Mitch tá aqui, ó. Puta. Bom, tirei ele do suíte agora. Vou dar sum, hein. Fique esperto, hein. Vai. Ai, mano. Não chega logo o sum nunca, velho. Ó, o sum. Vou morrer, vou morrer. O sumonei, sumonei. Mano, já era. Registraram 50 segundos dele já. E eu não consigo nem tirar esse vagabundo daqui, cara. A gente tem que controlar, né. Cadê o... Alguém mata aqui, pelo amor do Mitch. Tá segurando o suíte, cara. Vai, Gino. Vai, Gino. Vai, Gino. Dá buff, Gino. Dá buff, Gino. Calma. Torou. Eu sei buff, onde que tá? Ele morreu. Vou ficar aqui. Mano, os caras estão registrando, velho. Vamos pegar o Mitch aqui. Mata. Isso, boa. Mais suma, Flauto. Mais suma. Boa, boa, boa. Vou dar suma agora. Nossa, eu consegui pegar o suíte aqui na hora que o... Eu tomei aqui... Opa. Opa, caralho. Mano do céu, que merda. Uau. O suíte 1 é meu. Não, o suíte... Mas eu tô sem USB. Tô sem USB no suíte 1. Tá, eu dei... Vem, vem no de baixo aqui que é nosso. Baixo onde? Suíte 1. Baixo onde? Vai, buff, 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 buff. Mano, é o combo kills. Fica esperando. Quem tá me batendo aqui? É o combo kills. Ah, mano, registrando de novo. Como que pode? Não tem ninguém deles aqui, cara. Cadê o SM? Cadê o SM? Ah, é matado, é matado. Tá, vou dar suma de novo. Aqui no cantinho, tá? Aí você vem aqui e pega. Tomou sumonando. Aí, alfa. Ei, ei. Dá buff pra nós aí. Pô, nós também faz hora que não vem uma E pro nosso lado, hein, velho. É. Olha o combo kills aqui, mano. Eu tô com paralise, mano. Tá tentando me matar de todo jeito esse desgraçado. Um poeiro em cima do lado esquerdo. Tô indo nele. Agora ele tá dando suma. Eu tô com blind. Olha o Sasuke aqui. Eu tenho que matar ele, velho. Tô em cima do lado direito. Ô, tequila, tequila. Matou. Puta que pariu, mano. O cara tem que matar uma E. O que foi? Ele tá batendo em mim. Olha o Maim tá sozinho lá. Tá sumonando o midi e todo mundo, velho. Alguém ajudou aqui. Ai, droga. Eu tô. Posso mover? Eu morri, Platão. Eu morri. Vou sumonar vocês então aqui no cantinho, ó. Olha o sum. Olha o sum. Pessoal, rápido, rápido e vão atrás do... Vão atrás do suíte ali, ó. Eles tão ali atrás ali. Atrás da coroa. Cadê o EDM que eu não vi? Eu tô no suíte aqui. Tô segurando sozinho aqui. Tá, continua aí. É o mais importante. Eles tão atrás do... Peraí que eu tô doido aqui. Ah, esse pau... Peraí que eu tô... Tá, eu tô na frente dele pra ele não... Boa, boa. Conseguiu pegar o buff de EDM? Todo mundo? Falta eu, falta eu. Ele tá no suíte segurando aqui embaixo, aqui, ó. Eu tô segurando o suíte. Aqui, ó. Mas tá, tá indo aí. Puta que pai. O midi tá aqui, esse desgraçado. Vai, vai. Bufa, 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 bufa. Bufa, 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 Gino. Pega o midi, pega o midi. Pega o midi. Tá todo mundo longe, matou? Vai lá. Não, mas peraí que eu tô enrolado aqui. Raul, Raul, peraí que eu tô... Tô no suíte aqui, cara. Perdi, perdi. Tá, eu vou tentar pegar, então. Ele vai tentar. Vai, tô te ajudando. Peguei. Perdi, perdi. Vua aí, Lula, Gino. Eu, eu, eu... Tô no outro suíte. Ai, meu Deus do céu, bicho. No outro suíte tá... Eu acho que eles já pegaram já, mano. Morri, morri. Tô no suíte. Ele já deve ter tempo bastante, já. Eu acho que sim. Tá, deu uma limpada aqui. Ficou, ficou dele aqui vivo aqui. Ficou o chest ali, ó. Sai de perto, sai de perto, sai de perto dele. Eu tô segurando o suíte. O que que é que ele faz? Mano, eu acho que agora eles já... Ó, vem aqui atrás da... Vem atrás da coroa. Eles estão tudo atrás da coroa ali. Enquanto eu não matar o Sasuke, não vai adiantar. Vocês querem rebufar? Como é que é? Eu preciso... Tem aí aqui. Ó, o Mitch, 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 Mitch. Vai matar eles, tem perto. Eles seguem perto, seguem perto, seguem perto, seguem perto. Não tomou. Morreu? Vou sumonar então. Aqui no suíte. Eu acho que eles já pegaram já, galera. Olha o sum. Ih, eu morri. Olha o sum. Olha o sum. Fica paradinho. Ó, o Mitch tá batendo em mim. Fica paradinho. Deixa ele bater em mim. Que a hora que ele bater em mim, eles conseguem correr. Eu morri bem na hora. Vai, 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 SM, SM. SM que é importante. Ó, vai morrer o SM. Boa, SM. O cara é foda, bicho. Ó, eles vão tentar pegar... Vamos lá, ó. Vai, vai, eles não acumularam ainda. Boa. Eles não acumularam. Ó, mata o Ampoeiro ali. Nossa. Ele não tá matando ninguém. Ah, boa. Mota o Ampoeiro, mata o Ampoeiro. Tô tirando ele da cavalada, mano. Tá, tá, tá. Ele fugiu pro outro. Vou tentar. Vou tentar. Vou dar sum de novo na PT. Fica esperto. Anda aí. Ah, eu tô com o Blind. Tô dando sum, tô dando sum. Fica paradinho que você vem pra cá. Ó, o Myth, cuidado. Fuxou. Boa. Morri. Morri no suíte 1 aqui. Não tem ninguém no suíte 1. Vai ter que esperar agora, bicho. Mata esse Cherches ali. Boa. Mano, os caras tão registrando, mas a ideia tá faltando muito pouco. Ó, os caras tacam tudo o PT ali pra cima, Raul. Tem que ir matando, tem que ir fazendo a limpa, mano. Tem que ir fazendo a limpa. Matar suporte, matar tudo, velho. Pega o SM ali, eu tô com... Pode ir sumando aí, quando quiser. Sumou na Al-Sum, Al-Sum. Morri. Ah, não, velho. O Becka me pegou aqui. Que pariu. Morreu, né? Ele tá batendo em mim aqui. Não, eu tô vivo, tô vivo, mano. Tô quase... Ele tá batendo em mim pra caralho aqui. Calma aí, galera. Tô com o Kumbukius aqui me arrebentando aqui, desgraçado. Te matou, né? Não, não. Tô vivo ainda. Mas tá tudo quebrado. Eu tenho que ligar o Helper ali, mano. Ai, caralho. Fica esperto que eu vou dar... Eu vou dar sum, tá? Ah, ele tá tentando me matar de todo jeito, mano. Vou dar sum, galera. Ai, calma aí. Olha o sum, olha o sum. Fica esperto. Ele vai... Ele vai querer me matar. Eu vou correr. Tá. Você não mata eu não, seu cuzão. Não mata, velho. Aí sim, principalmente aí, ó. Fica esperto. Eu não consigo matar um coelho, cara. Eu tô com o pé de cegueira aqui. Só tiro um misto. É, eu que nós tínhamos que ter o nosso... Olha o Sasuke. Galera, eles já registraram, já, tá? Morri, cara. Acho que foi o tu. Ah, acho que foi. Eu acho que foi você. Porque esse cara aí não tá conseguindo matar eu não, velho. Jules, ali onde faz a quest, dá pra comprar a porta? Da Elite? Não, pra comprar a Elite somente no Cryo. Aí, Rai, eu tô trazendo um monte de antigo pra cima. Isso, lá dá pra comprar a Elite. Se alguém quiser, por aqui do lado, tire o tétoroso. Tu, Rai, você tá vivo aí? Cara, nós precisamos segurar. Eu acho que eles acumularam já, tá? O finalzinho vai ser detalhe. Tô com cegueira aí. Eu também, cara. Ó, mas eles demoraram 40 minutos, né, pra acumular. É de se pensar, pegar uma meia hora ali, e aí fazer tudo mudar a portal e segurar lá em cima. Isso. Eu preciso rebufar, rebufa aí, ó. Tá, posso dar um zoom, ou não? Não, eu tô aqui na beiradinha. Tá, tá, tá. Ana, eu tô longe, mano. Tem muito... Todo mundo quer bater no GM, né, velho? Nossa, mano, minha mão tá doendo. Galera do céu, velho. Eita, porra, me deram cegueira de verdade. Alguém já pegou cegueira, já? Cegueira que fica tudo branca até lá? Não. Não? Eu peguei cegueira de verdade, primeira vez. Vocês vão ver no vídeo. Ah, agora eu morri, mano. Hã? Vai ter que dar descer? Não, não, não. É... Vou deixar vocês aí. É o Radiance. Vou lá no outro Switch. Galera, eu morri. Não tem como eu não chegar aí agora, velho. Fudeu. Vocês vão ter que... Eu vou ter que dar um zoom pra poder rebufar, mano. Tá, vem aí atrás, senão eu não vou... Tô no Switch 1. Segura aí, pô. Segura aí. Tô no Switch 1. O cavalo aqui... Foi errado. Dá buf, dá buf. Eu falei que ia dar zoom, pô. Eu esqueci, cara. Eu tava parado batendo o BL. Nossa, mano, que dor na minha mão que tá dando, velho. Credo. E meia. Mais uma hora e descer. Cara, nossa, a guild... Tô no Switch 1. Mano, o Kiko... É do céu, mano. Eu não vou falar nada, não. Tem uns players, nossa, aí que precisam aprender a jogar em grupo. Não, mas tem que falar, mas tem que falar. Tá, eu tô no Switch 1. Qual é que é? É... Tem que segurar, porque assim... Eu não sei se... Eu acho que eles já registraram, tá ligado? Então, tirar aqui o... Retornar para o original Position. Que daí eu consigo... Droga, surgiu... Dois aqui no Switch 1 e me matou. Eu morri, Ploato. Tá, eu tô quase chegando aqui. Eu já vou sumorar você. Aptei inteira, na verdade. Aptei inteira, se puder ficar meio esperto aí. Eu vou morrer, peraí. Morri. Tá, então tá bom. Vou dar um zoom. 5, 4, 3, 2, 1. Ai, morri. Não sei se vai dar tempo. Não, fica paradinho. Fica paradinho que às vezes dá tempo. É, porque eu morri bem na hora. Acho que não sei se vai dar tempo, não. Deu não. Não? Nossa, bicho, sério? Segura aí. Me mataram aqui. Nossa, velho. Da onde que eu morri? Vou dar zoom. Cara, gente... Acho que é só... Meu mindinho... Meu dedo mindinho só aguenta mais meia hora. Mano... Alguém tem que tomar o castelo. Eu tô com uma dor terrível também, mano. Tô com uma dor do control, que eu tenho que acertar o control aqui. Tá, eu vou... Ah, eu vou... Consegue sumonar? Vou sumonar vocês na porta do castelo aqui, ó. Pro lado de fora ainda. Agora, galera, agora. Suite 1, de cima é meu. Tô sozinho aqui. Tá, segura aí. Eu acho que eles já registraram já. Não, mas... É... Tem que... Tem que vir mesmo. Pra pegar a busca. A gente tinha que chamar todo mundo aqui e controlar... Ver se a gente consegue controlar o gate 6. Ver se ver o que vai dar. Entra aqui. É só entrar no castelo. Tô aqui. Ah, mano. Eu tô com o meu... Tá, vou entrar. Tá. Mas é porque a gente vai entrar aí sem coisas? Os caras tá cheios aí, não? De inimigo? Não. Suite 1 tá suave. Não tem ninguém. Suite 1. É porque eles estão no 2. Fanda buff aí. Da buff. Não, o Sasuke tá no de baixo aqui, ó. Bobão. Ele acha que nós não registrou, tá ligado? Ele tá no suite de baixo ali, galera. Vai lá. Cadê tu, Raul? É assim. Um contra o outro, o outro contra o outro. Nossa, ele tá muito... Cadê, gente? Eu vou atrás do Sasuke aqui. Tô batendo ele aqui já. Matheus Xerxes. Ou você, não sei. Correram, correram pra cima. Tá, tô vendo ele. Tá, ele pegou. Pode deixar ele pegar ali. É o G. Ah, mas vamos expulsar eles aqui. Ah, não. Pera aí. Vamos... Vamos... A gente tem que controlar agora o Gate 6, entendeu? De um jeito que não deixa eles... Sai daí, Gino. Sai daí, Gino. É, cuida pra não ficar muito... Tem que achar agora? Ó, matei o Sasuke. Então, beleza. Vê se tem mais algum inimigo deles aqui. Tem, tem, tem. Tem um BM ali. Tá vendo ali? O Poeira submonou a PT inteira, a suite 1. A suite 1 é dele. Ah, então... Pode... Eita, morri do céu. Pera aí, que sinal... Ah, meu que do céu, velho. Quando quiser, pode puxar. Pode puxar? Agora, hein. Tamo na safe aqui. Ah, morri pra porra da puta. Tá, mate ela. Fica paradinho que eu tô sumonando, hein. De repente você vem. Ah, veio. Nossa, sem sorte. Vai, vai, vai. Bupa aí, galera. Ô, galerinha do mal. Ô, velho. Que gostoso da... Cadê? Mano, eu tô com o BM aqui. Mal te ver na outra tela aqui, dando uns combos aqui. É bonito demais, mano. Você tá doido. BM é a máquina, velho. Você tá doido. Muito bom. Nossa, velho. Ele dá um combo, ele mata uns 3, 4, mano. Você não tem... É legal demais, velho. Cadê? Cadê? Tem algum deles aqui? Algum deles aqui no trono? Não. No trono, não. Alguém já... Cadê? Tô aqui. Tá, vou pegar a Buffer aqui. Não é o BM aqui deles. Morreu. Tá, vamos descer aí. Vamos descer. Eu acho que já valeria a pena falar pra todo mundo se juntar na mesma sala, hein. A Buffer aí é a SM de novo pra garantir, pra me descer. Boa, né? Boa. Boa. A gente tem... Mano, tem muita gente aqui em cima esperando os caras virem, porra. Foda. Vamos descer, né, então? Vamos ver pra sair. É, calma aí. Tem que avisar pro pessoal. Tô na ponte aqui. A hora que a gente pegar, é bom todo mundo tá junto pra saber onde que tá vindo o rush deles. Então, a SM ali em cima, a SM é a mesma cor que bosta. Nossa, velho. Ó, deu que eu fiquei pecado. Deve ter matado algum cara. Quase, cara. Nossa, mano, o meu BM tá bom demais, velho. Pena que... Cadê o Sasuke, ó, Raul? No trono não tem nada, galera. Ah, tô no gate 6 também. Tô com o bolo de ferro parado aqui, ó. Tô matando tudo bem. Tá, tô aqui. Um pouco atrás de tu aqui. Nossa, mano. Que que é isso, velho? Se vocês quiserem, assumem, vocês avisem, tá, galera? Pelo amor de Deus. Que eu tô aqui no meu BM me divertindo. Tava quase chegando no gate aí pra brincar aí. Acabou que eu... Tem um SM aqui que me dá bola de ferro, né? Safado. Tá, como é que tá? Tá no gate 6, Raul? Eu tô no gate 6 aqui. Tá, cuida desse lado e eu cuido desse. Se for... É nossa? Nossa. Nossa. Só acho que o Agely tem raio de curso. Se eu tivesse sumando, eu já tinha matado metade da gate. Aí eu falei, é de guri. Caralho. Passei a... Passei a visão pro Ricardo. O que ele tinha que fazer. Tá, onde? Eu tô com o GM no trono. Ai, caralho. Matei uma... Eu tô no trono. Tô parado com o BZDT. Se quiser, eu dou move. Mano, se eu tivesse uma... Se eu tivesse uma peitorzinha pra brincar aqui, mano. Eu preciso de SB. Então dá sumo aí pra mim. Caralho, é o troller, mano. Nossa, o troller é até forte. Dá sumo pra mim. Pra alto. Raul, se mexe aí, se não precisar. Olha o sumo, galera. Olha o sumo. Eu vou rebufar, vou rebufar também. Vou deixar. Tá. Isso é bom. O buvo já desce de novo. Ô, mano. Vai. Bufa aí, bufa, bufa, bufa. Já deu, já SM aí. Falta SM. É, SM acabou. SM, SM. Cadê o carro? Liga, liga, liga. Liga o realtor que ele bufa todo mundo. Isso. E vai ligando o realtor pra arrumar os itens, galera. Faltou eu aqui, ó. Dá USB, dá USB de novo. Vai, 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 vai. Foi ainda não? Foi. Tem aqui dentro não? Vai entrar? Vai entrar? Olha o sumo, olha o sumo, Raul. Olha o sumo, Raul. Tá vindo já. Pode descer. Desço, desço pro gate 6, Raul. Vou descer. Não vê eles. Vamos ver eles entrando, não. Cadê o SM? Calmei, calmei. Ativa o helper, mano. Ativa o helper que vai. Ativa o helper. Ah, o Assasuki tá na direita aqui, ó. Switch. Ai, morri, morri. Matei alguns aqui. Olha o sumo, olha o sumo, Raul. Olha o sumo, olha o sumo. Mano do céu, velho. Que que é isso, velho. Mano, que gostoso jogar de BM. Meu, espadinha mais zero, velho. Cadê? Cadê o buff? Buff, 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 buff. Ah, não deu tempo de eu combar. Ah, ia matar todo mundo ali agora. Buff, 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 buff. Switch é meu. Cadê o EBK? Cadê o EBK? Tô aqui no switch de baixo. Qual switch? Debaixo, debaixo. Qual switch? Isso. Dá buff, tô chegando pra dar buff. Dá buff, dá buff. Só isso aí você vai morrer. É. Dá os outros buff, dá os outros, dá os outros. Dá o outro. Demora muito a animação esse buff, pra merda. Nossa, cara, eu não consigo matar esses Sharchs, mano. Preciso de combo aqui. Peraí, então, vai, deixa que eu coisa ele aqui, eu acho. Ô, Raul, a melhor coisa que você fez na vida foi essa GL, velho. Você ia se arrepender muito. Ah, boa, agora. A hora que vocês quiserem a Sum, vocês avisam, pelo amor de Deus. Tá aqui, ó, switch 1. Já foi. Meet tá aqui. Eita, morreu também. Beleza. A Summonia ia ficar fraca, cara. Eu vou fazer a GL. Nossa, mano, quase matei um BM da nossa guild. Eu vou descer pra baixo, já. Vai, descendo, vai, descendo. Eu tô... Vou dar uma passada de olho aqui. O cantinho aqui é nosso. Ainda tô com o buff. Uh, caramba. Porra, velho. Toda vez eu vejo um metaleiro, eu bato nele, ele bate em mim e me mata, mano. Ele nem precisa me combar, mano. O cara deve tá com um damage muito monstro. Esses caras ficam a esmo, mano. Eles tinham que tá jogando com a voz, né. Tô com 40, hein. Putz. É, tô com 49, não, deve dar. Tá no gate 6, Raul? Tô. Tem um S. Tá, tô, tô, tô indo aí. Buff, ei. A Narset não buffa o GM, nem fudendo, velho. Pô, eles têm que dar um buffzinho pra nós, mano. Não, ela, ela dá pra mim, tem que avisar. Não, o cara, qualquer um da guild, ele tem que buffar, mano. É, não, mas... É foda, mano, mas aí ele fica dormindo, pô. Porra, eu só fui ele. É porque a gente só tá com essa aí. Nossa, mano, morri. Acho que eu morri pro Sasuke, mano. O cara é... Nada, foi o metaleiro que matou esse pilantra. Forte demais. Mano, o metaleiro incomoda. Ele fica, tipo, soltão, tá ligado? Tá chegando o BM aqui, viu? O BM vai entrar no trono. Tá, então deixa que eu... Vai, me descer aí, Flau. Tá? Fica esperto, Flau. Você morreu, cara. Pera aí um pouquinho. Só um pouquinho. Eu acabei de sumonar, tem que esperar carregar. Tá, vou descer aqui. Ó, pessoal, fica esperto que eu vou sumonar. Tá, 5, 4, 3, 2, 1, sumonou. Se não eu dou sum... ASM aí, hein? Ô, mano, se tivesse uma PTzinha sobrando pro meu BMzinho aqui, dá pra incomodar os caras, hein? ASM, ASM, por favor, ASM. Eita, porra, mano. Matei de Azepunk. Eita, morri aqui, Prão. Tá, fica esperto que eu vou dar sum, tá? Tá quase, só um pouquinho. 5, 4, 3, 2, 1. Vou sumonar. Sumonei. Sumonei, sumonei. Dá buff, buff. Liga o boot aí. Tá ligado. Boop, 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 boop. Boop, 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 boop. Ó, apertou aqui fora, levei... Sleep. Vim aqui na entrada do castelo. Vou, posso dar sum? Tá quase. Cadê o EBK, só? Não precisa, não precisa. Não. Mata o Sasuke aqui na entrada. Entrada de onde? Do castelo, aí morreu. O metadeiro tava comprando bem, então. Beleza. Bora, cadê o conserto de Moon aqui? Tá conserto... Não, não, ativa sozinho, não, no helper? Cadê? Aí, consertou. Nossa, que merda, mano. Cadê life aqui, velho? Cadê um cacete? Aí, que porra que foi essa, cara? Puta que pariu, velho. Mano, peguei o mapa, velho. Tava aberto a parada. Eu fui clicar pra levar pra ver se tinha life. Clicou na coroa, bicho. Danada, agora filma. Nossa, mano. Gate 6, galera. Gate 6, gate 6. Todo mundo... Ah, mano. Pô, velho, eu não tava nem olhando, bicho. Pô, velho, tudo errado, mano. Eu não acredito que eu fiz isso, velho. Vé, por que ele não tá dando de comprar portal? Fugado. Vocês querem que eu deixe o DL perto do Gate 6 ou aqui dentro mesmo? Ah, eu não acredito. Acredito, velho. Eu não acredito que eu fiz isso, cara. Filha da puta mesmo, cara. Uma hora, zerou o tempo deles, a gente vai ficar com a control em cima agora. Ah, mano, não era isso, velho. Ah, mano. Mesmo sem querer, não é ruim, não. Almitir no Gate 6. Vamos, galera. Vamos, galera. EBM tá chegando aí. Dois segundinhos. Galera do peão. É Gini e o Gini. Eita porra, matei dois caras. Sorry. Da Guia, gente. Se você for pedir desculpa pra tudo, você não puxa. Tá, vou puxar. Só um segundo, só um segundo. Peraí. Calma aí. É o Lucas não veio, né? Agora é pra puxar. Tá, agora tem que esperar, mano. Galera, deve ser... Ah, que ódio, cara. Não tem que descer, cara. Descer pro Gate, sair daqui de dentro e pôr. Não tem que descer, cara. Não tem que descer pro Gate, sair daqui de dentro e pôr. Nossa, essas aí ficam dormindo, vai. Você fica perdendo tempo pedindo o pux. Nossa, mano. Eu vou mover, tá? Morro pro cara que é Stamper, velho. Ai, ai, ai. Puta que pariu, galera. Não podemos perder o Gate 6, velho. Todo mundo tem que tá Gate 6. Olha, é só falar pros caras, mano. Por que que os caras não ficam... Ficam os caras, nossa, esmo aí pra todo lugar, velho. Nossa, tá todo mundo no Gate 6. Bora, galera. Boa, cara. O Tassuco tá aqui no Gate 6. Avisei todo mundo lá da desgraça que sucedeu-se. Merda, cara. Agora a gente não pode deixar eles registrar. Raul, a gente tem que controlar. A Stamper tá aqui no report. Report do Gate 6. Então ele passou pelo Gate. Passou. Ele tá andando aqui. Não pode. Não. Não. Não? A Mili, DS e Miths tá aqui. Fica esperto por causa do buff, Raul. Se você vem perto... Eita, sem querer. E aí, puxa ou não? Puxa, puxa. Puta merda, agora ela lascou-se, ó. Puxa aí, puxa aí. Mas a gente... Ah, mano, não basta, cara. Tem porta fechada, é? Dá pra fechar as portas aí? Dá. Acho que dá, né? Mas aí... Será que é no Sandy? Buff, buff, buff. Obscuro, obscuro, obscuro. Não. Vamos descer, galera. Vai descendo. Cara, eu vou dando umas voltas aqui. Ó, tem o Xerez aqui, ó. Xerez aqui. Na direita. Nossa, mano, velho. Tô muito de cara, velho. Nossa, eu não acredito que eu fiz isso, mano. Pô, mas foi sem querer, galera. Pra caralho, mano. Nossa, tá recheado. Mano, manda a galera descer aí que não consegue escrever. Galera, tá tudo aqui dentro, fazendo o que é aqui dentro, cara? Miths tá na porta. Miths tá na porta. Tão puxando aqui embaixo, aqui, ó. Tão puxando. O Xerez tá puxando aqui no Switch 1. No Switch? Uhum. Tá puxando tudo aqui no Switch 1. No Switch 1, mano. Quer que eu dou zoom aqui, isso? Não, não. Pelo menos... Mano, ele sumou no Sasuke, né? E o Sasuke sumou nos caras, velho. Peguei bola de ferro. Matei o Xerxes. Matei o Xerxes. Tá louco, o Obscuro tá batendo em mim. O Obscuro tá batendo em mim. Para aí, o Obscuro. Caralho, eu uso o poder do Shield. Todo mundo fica sem agência e mata atacando eu. Mano, você tem que fazer isso com todo mundo, bicho. Deixa esses caras se fuder. Não pode deixar passar. Cara, é bom que zerou eles, né? A gente não pode deixar esses caras... Não, mas agora é... É, não pode fazer... Deixar eles carregar nada, 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 nada. Não, mas... Tô vendo o Sasuke aqui, perto do Gate 6. Vai, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Ai, meu Deus, cara. Deixa esses caras... Tá na porta de um guel. Sasuke tá na porta de um guel. Tem um SM aqui, tem um SM aqui, turra. Tem um SM aqui, turra. Tem um gate 1, tem um SM. Raul, Raul, tá onde, Raul? Eu tô matando o Gate 6 aqui. Ele tá sem guel. Matei o Sasuke, matei o Sasuke. Tem que ficar esperando. Eu vou levar pra trás dos Chastes. Matei o Chastes. Continua aí. Galera, Gate 6, vamos controlar os Gate. Aqui, ó. Perto do Gate 6, perto do Gate 6. Perto do Gate 6, Raul. Eu morri, pula. Tá, vou dar suma aqui, tá? Raul, fica esperto no suma aí, pra tu não... Tá. Se for engano. Aí, cara, o problema é que às vezes eu pego o bolo de carro. Pode o rolê, cara. Buff, 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 buff. Ó, seguinte, começa a organizar os negócios aí, pra os Killers ficarem do portão pra baixo. É. Killers lá dentro, só a hora que subir os maim deles. É. Beleza? Falou. Lucas, cadê tu, Lucas? Pro buff? Aqui. Aqui, onde? Cadê você? No Gate 6. Vai, eu só tô... Aí, fica aí no Gate 6 aí. Cadê o ASM? Tô aqui do lado do GM. Vem no NPC aqui, ó. Vem no NPC. Tô na Coroa. Pera aí, tô entendendo. Eu acho que eles vão se organizar com o Rush, mano, a galera. É, mano, agora... Eles vão vir em Rush pesado. Cadê o EBK? EBK agora, EBK. EBK, EBK, EBK. Vai, eu vou lá pro Gate 6. Pera aí, que eu não tô vendo nada. O Sasuke querendo entrar. Não tenho nenhum segundo até agora. Sasuke... Pera aí, que se não... Calma, galera. Segura o Sasuke. Vamos ver se pega um Paralyze nele aqui. Taco, tá... Tu tá aí? Pera aí, pera aí, pera aí. Nossa, mano. Deu um combo lindo agora, hein? Calma aí, calma aí. Aí, eu morri agora. Andei. Eu morri, plato. Mas pera aí, pra desacortar, né? Tu tá onde? Matei o Mythico bem, hein? Tá onde o suporte? Eu odeio, eu dei sumo, eu dei sumo. Vai, porque agora eu dei desacortar. Eu vim com a minha summoner aqui, não vale? O BK é o buff, ele tá matando ela. Vai, vai. Deixa eu ver se deu um combo nele. Só que eu tô sem a SM aqui, mas... Vai, vai. Vou dar um... Aí, ajuda aí. Cacete. Cadê? Ele tá escondido ali. Galera, o Sasuke... Sasuke tá aqui na... Sasuke tá na coroa já. Cadê? Cadê o... Cadê o buff? Preciso do buff. Morri, eu morri. Vou dar sum, vou dar sum. Olha o sum, olha o sum. Cara, alguém tem que matar o Sasuke. Ele continua aqui, velho. Nossa, ele sumorou todo mundo. Sumorou. Vou subir, vou subir. Boa, boa. Pegamos o switch aqui. Pega, pega o... Acho que vai subir o sum dele aqui, ó. Subiu. Matou. Ó o Mitch, o Mitch tá ali. Turra. Coroa. Mitch tá na coroa. A suma, né, Raul? Aí. Switch 1, switch 1. Buff, buff, buff. Switch 1, buff. Buff, buff. Calma, calma, calma. Olha o combo aí. Buff, 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 buff. Ó, tem um cara aqui pra baixo. Ó, o Mitch tá na coroa. Cadê o... Aí, tá, tá, tá. Mitch coroa, Mitch coroa. Mano, por que que... Ó, o Metaleiro tá aqui e matou. Boa, Metaleiro! Mano, tá massa, velho. A galera tá quebrando pau lá fora, lá também. Deixa eu sair daqui. Guild Les na esquerda. Sasuke na esquerda. Tá, tô chegando. Tá, rapazinha. Tá, rapazinha. Deixa eu sair daqui pra ganhar, hein. Ó, o Guild Les também. Ok. Slayer Shun também é do seu lado, Raul. Correu, dá um lixo. Bata o suporte daqui. Você viu que no CS... CS é diferente, cara? Não tem, velho. Quem quiser. Puxa eu, puxa eu. Tá, tô puxando. Cara, pelo amor de Deus, você grita, tá? Grita... Vocês estão onde? Vocês estão onde? Vocês estão onde? Que eu preciso de buff. Estamos no suíte. Só tem cara deles aqui, ó. Vai, SM. Pela primeira vez, tô aqui no trono. Tô chegando na abdic. A GL, é só GL. Tô, 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 dano. Top, 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 valeu. Outro trono ali, Raul. Outro suíte é deles. Tá cheio ali. Cadê? Matei e morri com a... Daquete. Pode puxar de novo. Matei e morreu, né? Beleza. Tá. Tô puxando, tô puxando. Nossa, mano. Tequila tem que sair daqui, velho. É, ele tá muito dando amigo. Vai, Bistur. Tá um B6. A gente não tá bucou. 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 Tá aqui pra cima, Raul. Volta aqui no suíte pra você pegar o... Coisa. Droga, acho que eu... Eu tô descendo. Tá bem controlado. Vamos sair, gente. Vamos sair. Tá, desce, 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 desce. Alguém tem que ir falando aí no... Ah, morri, cara. Morreu onde? Não, não entrava. Sum, sum. Olha o sum, olha o sum. Passa o sum. Então, onde? Daqui. Tá, eu vou sair lá. Vou lá pro gate 6, Raul. Isso. Só preciso pegar o... Ah, eles tão na porta do castelo. Vou entrar no castelo agora. Morri, 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 morri. Tem uns 6 na porta do castelo. Vai entrar? Vou entrar. Vou ficar segurando e dar o suíte. Vai que eles tão se bufando ali. Cadê o buff? O sum? Ah, eu acabei de dar. Vou dar de novo. Olha o sum. Eu não vi que você morreu, cara. Grita, pelo amor de Deus. Aplaudo. Olha o sum. Sum, 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 sum. Eu sumo, sumo, sumo. Eu sumo. Você tá vivo, tu, não tá? Cadê, cadê? Buff, 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 deu já. Cadê? Sasuke no trono. Sasuke no... Vai, 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 vai. Vai na Borishou. Isso, isso. Isso. Mata o BK aqui, o E-Flex. Eita, esqueci aqui. Morri aqui. Vacilei. Bom, suíte 1, cadê? Raul tá tomando suíte? Eu morri, pode. Mano, eu vou dar sum. Oh, eles tão pegando a coroa, mano. É deles essa coroa aí? Sim. O Xerese tá aqui, ó. Pegando suíte. Alguém mata ele aqui. Olha o Sasuke. Ah, ô. Raul, ô. Flauto, flauto. Hum. Olha o Sasuke aqui, mano. Tá sozinho aqui em cima. Olha o sum, olha o sum, olha o sum, olha o sum. Cara, olha o Sasuke aqui, mano. Caralho, velho. Esse é outro pau no cu ali. Ah, que bagunça. Aí... Mano, ele não pode pegar, velho. Ó, tá registrando. Vai, eu vou... Vou ver quem tá no... Tem... Gaitinho tá cheio de gente. Gaitinho tá cheio de gente. Boa, tirei ele. Tirei. Dá cavalada. Quem tiver naquele... Naquele GMzinho nosso lá. Naquele DL. Fala pra dar cavalada. Pelo amor de Deus, velho. Ó, tá aqui, ó. O Sasuke tá ali, ó. Eu dei uma cavalada. Bofe, bofe. Então, eu também tô dando cavalada. Quantos? Consegue sumonar? Como é que você sabe? Consegue sumonar? Vou sumonar de novo, tá? Olha o sum. Sumona. Vai, caralho. Tá bugado a magia? Ai, morri. Morri bem antes. Eu sumonei. Tá, deixa eu ver. Acho que eu consigo ir no... Caralho. Vai, mano. Ele não conseguiu. Olha lá, mata ele. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Tô tentando... Ó, esse cara saiu. Ele tá andando. Eu morri, palto. Caralho, eu já dei sumo, você perdeu. Eu tenho que esperar um pouquinho, velho. Só um pouco. Então, usa portal, Raul. Vai, vai. Ó o sum, ó o sum. Ó o sum, ó o sum. Ninguém mata esses caras. Só vocês que matam da guild inteira, velho. Porra, bicho. É foda demais, cara. Ó o cara registrando lá. Ninguém mata, velho. Nem suíte, nem nada. Aqui suíte, Raul. Consegui tirar ele. Consegui tirar, velho. Mas ele... Ah, vai voltar de novo. Eu só tiro na cavalada, mano. Ah, tô sem... Preciso de sumo. Tô sem buff. De novo, cara. Galera, eu vou dar sum de novo. Presta atenção. Ó o sum. Vai. Ah, mano. O Sasuke tá ali, ó. Atrás da coroa. Ninguém mata esse filho da puta, cara. Ah, deixa eu ir lá, então. Pô, mano. É só o buff. Cadê o buff, galera? O buff, buff, buff. Ó, ele morreu. O Troller matou. Só tem que matar o Mitch agora, velho. Pera aí, junto com o GM aqui, ó. Ó o Biscurio também tacando. Para com isso. Precisa de alguém... Então ativa o buff, ativa o buff. Ativa o buff. Alguém precisa de sumo ou não? Tá ativado, buff. Tá ativado. Aí, ó. De seu lado. Não tá pegando, cara. Não tá pegando. Pegou, é? Não, não. Aí, o meu pegou. Ahn... Galera, tem uma galera que só tumultou aqui. Essa Android 18 é a FK. Não, não, não adianta. Tem que ir nas outras EEs. Essa não, não adianta. Nas 7, as outras da Peruvian. Chegaram 25 segundos, no mínimo. Switch qual? Que switch? Tá, switch 1. Pera aí que quem tá batendo aqui. Sumam, Cláudio. Não sumam lá. Ah, é. Ih, morri pra Harp ali. Morri, morri, morri. Harp no switch 1. Cara, desce um, desce um, desce um. Você veio? Olha o sum. Vem, 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 vem. Já corre lá, mano. Vocês têm que ser... Onde, Raul? Onde? Ela fica sem agir, vocês têm que aproveitar pra matar, pô. É, mas... Tem que avisar, hein? Olha o X agora, vem, vamos ver. Ele tá no switch 1, né? Nossa, ele não morre, tá aí? Nossa. Cadê o meu paralelo? Ele pegou o paralelo dele. Pegou o paralelo dele. Pegou? Se os caras não pegarem um switch, eles não vão registrar nada. Fica o Xô e o Turra aqui, ó. Nesse switch, não saiam daqui. Se eles não pegarem esse switch, eles não registram. Tá, tá. Não tem que matar o Xassu. Fica. Aí eu fico aqui com vocês. Eu posso chicar também com o Ben. Puxando o monte, Raul. Não, o Poeiro tá andando. Então tem que ver quem tá no outro switch. Ah, o Poeiro morreu. O Poeiro morreu. O Slayer-chan vai pegar o outro switch, mano. Tá, o Poeiro morreu. Cadê aqui? Rápido, rápido aí, rápido aí. Fica esperto, o Sasuke tá na coroa, galera. Vou no Sasuke agora. Vou no Sasuke. Vamos no Sasuke, sai de pé. Alguém vem aqui no switch de baixo, ó. No switch 1. Descende esse switch aqui. Matou ou morreu pro Slayer-chan? Não, não... Aí! Raul, vem aqui na coroa. Tô indo. Não, o Raul tem que seguir, ó. Se eles não pegar aqui, eles não registram. Não, mata o Slayer-chan, Raul. Mata o Slayer-chan. Isso. Vou matar. Ela já vai fugir, já que ela sai que ela vai morrer, essa vagabundo. Mitch tá na coroa. Não, ele tá bugado ali. Olha isso. Ah, não, tá na tua frente aí, é verdade. Caralho. Tá, vamos no Mitch aí, vamos no Mitch. Tá vindo, o Mitch tá vindo. Vamos no Mitch aí. O Mitch. Sumonando, Fláudio. Sumonando, Fláudio. Tá, sumonando, sumonando. Ó, o Sasuke também sumonou. Ai, ganhei. Eu tô sozinho, essa porra. Tô sujelou. Tô sujelou. Tô sujelou. Não se preocupa, o Oturra tá aqui por enquanto. Pera aí que eu tô com o Paralyze. Tô com o Paralyze. Tô do lado da coroa aqui, ó. Tô do lado da coroa aqui, ó. Me puxa de novo. Calma, calma. Pronto. Matei aqui a galera que ia ficar até nossa aqui. Mata o Mitch. Vou puxar, vou puxar. Olha o Sum, olha o Sum. Ei, morri, morri, morri. Acho que eu volto. Fica parado, fica parado. Não vi não. Cadê o G1? O G1 tá lá embaixo. No Switch de baixo. Vai, vou aí em cima e buffa. O Mitch, cara. Tem que matar o Mitch, velho. Tem que matar o Mitch. Consegue. Tá, eu morri aqui. Olha o Sum, olha o Sum. Vai lá, Vinícius. Na direita. Eu saí que eu achei que fosse ser em cima, mas não é. Tô voltando. Caralho, mano. Eles são tudo no outro Switch lá. Vou puxar, Turra. Vou puxar. Fica esperto, PT, galera. Buff, olha os Buff, olha os Buff. Os Buff, galera. O Buff, olha o Buff. Olha o Buff. O Buff, boa. Olha o Buff, olha o Buff, olha o Buff. Buff, olha o Buff, 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 Buff. Olha o Guild eles aqui no City de baixo. Guild eles no City de baixo. Tem bola de ferro. Tá, morreu a Harp. Buffou todo mundo, buffou. Boa o Tequila, vai nele. Sumou de novo, Claude. Tá, vou voltar lá na coroa. Calma aí, calma aí. Falta só um pouquinho. Não, calma aí. Não sumou ainda não. Sumou ainda não. Tá, a hora que você falar que pode, eu posso agora. Mata o Sasuke aí, galera. Pera aí, pera aí. Pause. Ah, vai, posso sumonar. Tá, sumonei, sumonei. Fique esperto. Show aí, turra. O Lúcio tá pegando aqui, ó. A Mitch aqui, ó. Ah, morri. Eu tô... O Sasuke tá... O Sasuke tá aqui. Ele tá só fugindo de mim aqui, viado. Morri, hein. Falta o Mitch na direita. Mitch na direita. Vai ter que sair de novo, Tato. Ele morri. Ó. Ó. Vai vindo aqui na coroa. Fechou, fechou, fechou. Morri no Mitch. Ele voltou na direita aí, Raul. Vê se você consegue. Ah, o Mitch tá ali. Altsum, 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 Altsum. Altsum. Eu vou brigar com o Mitch aqui. Tá. Altsum, cuidado. Turra. Ai, isso aí. Boa, acho. Buf, buf, buf. Traz o... O Sasuke atrás do trono. Buf, buf. Sasuke atrás do trono. Buf, buf, buf. De novo, Plauto. Quando assim que der. Tá, Sasuke. Falta buf ainda. Falta buf. Tá, já vou, já. Calma aí, calma aí. Vai, doutor, sem SM. É que eu vou morrer rapidão. Vai, vai. Tem que bufar rápido. Tá, calma. Não deu tempo ainda, galera. Não deu tempo ainda. Calma. Preciso só de dano. Ó, vou sumonar. Vou sumonar atrás da coroa. Já dá o buf pro Turra. Ó, Biscu, você já veio, Biscu. Já manda buf. Boa. Boa, boa. Ó, o Sasuke tá aqui atrás, Turra. Deixa eu correr daqui, mano. Nossa. Combo Kills. Combo Kills tá aqui. Mitch. Combo Kills, Mitch e Sasuke. Onde? Atrás do trono, atrás do trono. Todos eles, todos eles. De novo. De novo. Eita, morri no meio. Morri no meio. Eu vi, eu vi. Eu vi o Combo Kills ali. O Chuchou morreu. Puta que pariu, galera. Pode dar aplaudo. Tão registrando, mano. Puta que pariu. Tô movendo isso aí, mas... Fudeu, mano. Fudeu. Tem um SM me segurando, velho. A SM dá pra um perigente ainda. Bufa, bufa, bufa. Rápido. Morri aí, morri. A SM morreu. Calma, 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 velho. É, o Combo Kills tá me perseguindo, mano. Já era, mano. Já era. Ah! Mano, olha o Saks aqui. Incomodando esse desgraçado, mano. Eu não tenho cavalada. Ninguém faz nada, cara. Eu fico de cara. É só vocês, bicho. Tô aqui no Switch 2. Tô aqui no Switch 2. Se o suporte estiver vivo, vem Switch 2. Mano, ou ele morreu, ou ele levou a DC, velho. Se ele levou a DC, se fudeu. Switch 2, eu tô vivo. Suporte, vem o Dante aqui. Não, pega aqui. Switch 2, da direita. Mano, eu não tô conseguindo chegar. Tá, calma, calma, calma. Eu tô preso aqui. Atrás do trono. Vou dar sum em vocês. Vou dar sum. Vou dar sum. Olha o sum. Olha o sum. Mano, olha o sum. Olha o sum. Só vendo o sum. Pega o buff e vai atrás do trono. Show, espera um pouquinho. Tá, tá. Sumando. Pera aí, não, pera aí. Mitch, Mitch no trono. Mitch no trono. Cadê o buff? Cadê o buff? Cadê o buff? Aqui, ó. Perto da entrada do trono. Aqui, aqui, aqui. Me puxa, Klaus. Vou puxar, vou puxar. Vou puxar agora. Venho, 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 venho. Sai de pé, sai de pé, sai de pé, sai de pé, sai de pé. Ah, não, não é tu, não. Olha o harpy aqui, o harpy aqui. Buffa, buffa, buffa. Alguém matava. Cadê o obscuro aqui, ó? Mira em mim, Mitch. Cadê? Eu preciso de BK. Mano, o Sasuke tá lá embaixo, mano. Eu acho que eles já acumularam já. Acho não, tenho certeza. Nossa, mano. Por que eu bater em mim aqui, mano? O cara é amigo nosso, tá batendo. Quem tem DL aqui? Tem o Scherf, né? Tem o Scherf e o Sasuke tá aqui também. Ah, morri pra nossa própria Summoner, velho. Ele puxa de novo, né? Olha o Sum, olha o Sum, olha o Sum. Olha o Sasuke. Deu Sum também. Deu Sum, tá atrás de mim. Deu Sum, cuidado. Cadê você, Paulo? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o Sasuke ali, ó. Já dá buffo pro... Cadê? Abriu pra eles, mata ele. Vai abrir, vai abrir. Cadê? Boa, empurrei ele. Cadê, caralho? Tá atrás do drone, ó. Ali, ó. Sai de perto, sai de perto. Boa! Pega aquele SM ali, aqueles caras ali. Calma aí, vou puxar. Vou puxar. Puta, mano. Ele já registrou já uns 40 segundos. Morreu o Shestes também. Morreu o Shestes também. Pode dar limpa, pode dar limpa aí. Vai, já, limpei os suítes aqui, ok. Limpar e fazer pro pessoal ar o Gate 6, mano. Cadê? Cadê? No tapete, descendo por baixo. Tia. Vai ressumanar, nós temos um patrimonio muito importante, tá? Pá, deixa eu... Mata, mata quem é ressumanar. Eu vou para lá, eu vou fazer isso, eu vou para lá, aí, ó. Boa, isso aí, ó. Matou o suporte. Cuidado aí, senão eu tô te batendo aí. Ah, ele puxa o combo fio, mano. Tá. É... Pega aí, aqui, ó. Ó, eles vão... Sabe o que eles vão fazer? Eles estão se organizando para... Para mais um Rush, tá ligado? Porque eles já fizeram uma quantidade de ponto com esse Rush. O que eles vão fazer? Eles vão fazer de novo. Se a gente conseguir segurar, véi... Nossa, peguei para lá e ficou tudo preto. Caralho! Esse é o cegueiro é verdadeiro. É? Aham. Nossa, ficou tudo branco. Cadê? Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. O pente de baixo tá bem controlado. O pessoal tá com bastante suporte aqui dentro. Tá suave. Tem que tirar o Rush deles de novo de baixo já. Lá no bit, 4 e 5. Não tem ninguém aqui. Caralho, véi. Eu tô louco, mano. Correu. Eita. Me mataram. Vou dar sum. Vou dar sum. Vou dar sum. Olha o sum. Olha o sum. Tá, Paulo. Vamos ver se eu querendo. Sum, atrás da coroa. Tá, vamos lá. Vamos lá. Buffar a galera. Buff, buff, buff. Buff, buff, buff. Cadê o EBK? Cadê o EBK? Ele tá indo. Ele tá vindo. Ele tava no suíte andando. Boa, chegou já. Chegou? Se quiserem, eu dou sum de novo. Se quiserem, eu dou sum de novo. Mano, eu acho que os caras não jogam, mano. Cadê os caras da nossa guia de que não tá aqui pra tá matando os caras também, véi? Cara, é só sentar toda a bunda lá. Vamos juntar as salas agora. Vai, eu controla. Cadê? Eu quero uma aí pra eu ir pra lá mais de boas. Eu acho uma boa ideia, hein, Lucas. Que que foi, Lucas? Juntar as salas agora. Todo mundo junto aqui. Eu tô indo pro gate 6. Eu vou lá, eu vou lá. Eu passo ali pelos canais, falo pra todo mundo juntar. Bora, 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 bora então, bora lá. Pode ser? Onde? Onde é que vocês morri, cara? Morreu. Olha o sum, olha o sum, olha o sum. Eles tão lá. Ai, cacete. Vamos descer, vamos descer. Eu compara lá, está chegando a galera, está chegando a galera. Vou morrer, vou morrer. Está subindo uma galera pesada, passaram o gate 6. Passaram o gate 6, galera pesada. Posso dar sum, posso dar sum? Pode dar sum. Olha o sum, olha o sum. Metaleiro. Caramba, bicho. Buff, 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 rápido. Rápido, 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 buff. Cadê a BK, BK, beleza? Cadê eles? É eles que estão aqui tomando, é? Cara, não estou vendo aqui quem é que está aqui. Eu não estou no castelo, hein? Eu não estou no castelo, hein? Quem está aqui no... Controla. Tá, tá. Controla aí, Raul, esse gate aí. Vou tentar matar aqui o Stamper, mas está difícil. Ele saiu. Combo Kills está aqui também, mano. Sai de perto, sai de perto. Se quiser sum, vocês me avisam, pelo amor de Deus. Eu não estou conseguindo pegar o switch, cara. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Sai, sai, sai. Se quiser eu dou... Olha, eles estão tudo aqui no cantinho aqui, turra. Dá um combo dele que você mata... Do lado direito do Sênior. Isso, aqui, 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 ó. Isso. Chega ali e mete o combo. Foda-se. Direito da coroa, hein? Estou indo aí rebufar. Tá. Morreu o Sasuke. Morreu o Sasuke. Morreu o Sasuke. Morreu, é isso aí, porra. Ampoe ela no switch da esquerda. Não, tranquilo. Ele não... Não, mas ele sumona. É, não. E ele pega a switch, cara. Verdade. Eu confundi com o Sasuke. Vou summonar. Cara, tem summoner que... Tá querendo me matar. Me matar. Ô, caceta. Hum, olha o que. Cara, a summoner... É o sum. A summoner fica batendo ali. Sumon, sumon, sumon. É o sum. É o sum. Gente, é o seguinte. Quem tá com o killer, pega a summoner, vai lá em cima, bufa, desce. Bufa, 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 bufa. Ampoeiro na coroa. Ampoeiro? Aqui, ó. Em cima, no superior. Eu não. Ixi, me mataram. O Scherz não morre aqui na direita, cara. Tá, deixa eu tentar te ajudar aí, mas... Boa, boa, metaleiro. O metaleiro tá nele. Boa, metaleiro! Boa, metaleiro. Quer que eu sou? Quer que eu sou? Quer que eu sou? A summoner só fica só batendo. E aí, se a gente chegar perto... Quer som? Quer som? Vai, 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 vai. Grita, mano. Grita som. Som! Que Deus já puxa. Eles tão dominando o Gate 6. Tão dominando o Gate 6. Matei o Chess. Cadê o Chess? Vem pra frente o que é o Chess? Vem pra frente o que é o Chess? Cara, acho que eu vou lá no Gate 6, pessoal. Vai lá, Turro. Vai lá, Turro. PT do Digatrix. Vou sumonar. Eu vou sumonar. É pra sumonar? Não, ainda não. Ah, tá. Pessoal, pessoal, presta atenção. Quem tiver de Alpha Energy... Tá, não vai dizer. Quem tiver de Alpha Energy, dá buff por gentileza pro Maim, preferencialmente pro Turra. Tão no trono? Tão no trono ou não? Tô no trono. Eu tô no trono. Tô de boa. Por quê, pessoal? Eles são os caras que vocês... Eu tô gravando aqui. É os caras que tão toda hora matando o GM, os caras... Só tá os dois, velho. É o Turra e o Raul. Então, dá buff pra eles, pelo amor de Deus. Não tem nenhum GM aqui deles, não? Não tô vendo. Tá sim, tá sim, tá sim. Na onde você matou naquela hora. Isso, boa. Encontrou. Deixa eu correr daqui, mano. Senão eu vou levar um combo aqui. Vou morrer. Tá vendo aí? Tá vendo aí, Turra? Tô, mas... Ó, tá atrás do trono. Sai de pé. Sai de perto, porra. Vai lá, vai no cantinho. No cantinho é bom, Turra. No canto esquerdo, no canto esquerdo. Lá no canto é bom. Lá você espreme ele. E aí, conseguiu? Tá correndo, tá correndo, galera. Segura o filho da puta desse Sasuke. Não deixa ele sumonar, só isso. Opa, pegou um caralho. PT do Dijantix. Quem quer sumon, avisa. Boa, de boa. Alguém precisa de sumon ou não? Eita, Raul. Morreu, 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 morreu. Sasuke morreu. Desce, 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 desce. Desce, desce. Puxa, tá puxando, tá puxando. Gate 6 pra baixo. Todo mundo sai do castelo. Gate 6 pra baixo. Puxa. Dois. Três, dois, um, foi. Fica esperto, Turra. Tô puxando o show. Tô descendo pro Gate 6. Gate 6. Gate 6. Gate 6. Cherish pegando. Morreu. Morreu não, ele passou. Foi. Bora, bora sair, galera. Gate 6. Vai, 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 vai. Olha o Cherish lá. Você entrou. Ó. Entrou, velho. Turra tá morrendo. Turra tá morrendo. Eu morri. Olha o som, olha o som, olha o som, Turra. Atenção, galera, pro buff aí. Pode deixar. Ó, Cherish's Gate, switch de baixo. Cherish's Switch de baixo. Meet também. O Meet não, o Meet não. O Meet não. O Meet aqui na coroa, calma aí. Cuidado, Turra, cuidado, cuidado. Show, vem aqui, vem coroa, show. Boa, caralho. Mandou lá na casa do caralho. Cadê agora o MeE agora, velho? Quem quiser, suma ou avisa também. BuffBK, BuffBK, BuffBK. Cadê? Tem embaixo ali o... Kevin, cadê o Kevin? Um SM no castelo. Tem um SM no castelo. É, SM merda. É, ele não pode pegar a Switch, não pode fazer nada. Cadê os DL deles? Morreram? Descem, galera. Tem que descer, tem que controlar o Gate 6. Sai da sala do trono e vai descendo. Ó, não... Switch tá limpo. Trono limpo, desce, desce, desce. Desce, desce. Eu morri. Eu morri, eu morri. Olha o sum, olha o sum. Olha o sum, atrás do trono, Turra. Tá de boa. Tá tranquilo. Deixa eu só ver aqui no canto, tem uma galera nossa. Beleza? Isso aí, galera. Já pega os Buffs aí. Só um pouquinho. Bofa, bofa, bofa. Acabei de puxar o Turra. Você vai ter que esperar um minutinho só. Tá, tá. Boa. Minha PT, deixa eu puxar. Tá, só um pouquinho, tá... Eu tô aqui até na Ilorença, buscar mais pote, cara. Égua? Égua? Gente, Gate 6, Gate 6. Vou descer. Controla o Gate 6. O quê? Ó, tem gente na coroa aqui, ó. Tem gente... Quem? Quem? É um summoner. Tá. Não interessa, tem gente. A berraca tá aqui, ó. Tá subindo a galera agora, eu tô vendo. Deixa eu ver. Tá subindo um bonde. Tá subindo um bonde. Pô, cara. Massa, massa pra caralho, mano. O que é o seu assunto? Ô, ô, show. Olha que vocês... Alguém precisar de... Caralho, matou eu o Turra. E aí na coroa. Morreu, o Poeiro morreu. Quer, quer, quer sumo ou K? Não, tá suave. Tá do teu lado aqui. O que que você... Você me deu o trade? Você me deu o trade? Tá subindo, tá subindo no trono. Tá subindo, tá subindo. Não tem como. Não tem como. O Hit tá subindo, tudo eles tão subindo. Não tem como. Não passa. Não passa. Felipe. Ó, tem uma... É o F aqui dentro. Tem uma PT deles aqui dentro. Vou explorar. Mata, galera. Não deixa a PT dos caras vingar aí. Guildless tá aqui. O Guildless tá aqui, ó. No tapete. Tapete vermelho, Guildless. No cantinho. Sasuke Samara no canto, Turra. Naquele cantinho direito do Sênior. Beleza. Vem lá, vem lá, vem lá. O meu Moon tá batendo nele. Deixa eu ver. Tá vivo ainda. Tá atrás do trono. Atrás do trono, Sasuke. Eu vou matar o meu Moon, ó. Foda-se. Ó, o Gino. Tá, sai. Mata ele. Boa, 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 boa. Tá, tá, tá. Tá no cantinho. SM dentro da coroa. Não. Sumonei. Eita, piseiro. Cadê? Sai. Morreu, morreu. Morreu? Beleza. Debaixo. É o SM aqui, ó. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá, vai descendo, vai descendo. Me acha um poeira aí, se alguém achar. Galera, é o seguinte, ó. O Meet no switch de baixo, o Meet. Sum, galera, sum. O Dobos me matou, cara da mãe. Não, não. Não? Mata tudo, Leandro, mata tudo. Peraí, peraí. O que interessa é os DL. Vai todo mundo no link de quatro. Vai limpa. Lucas, você tá aí. Tá morto ainda, né? Cadê o SM? Cadê o SM? SM na coroa. SM aqui na coroa, não. No switch da esquerda. Vou sumonar. Olha o sumon. Turra, turra. Cuidado, sum. Raul, sum. Cuidado. Lucas, agora você vem, Lucas. Tem um SM no meio, ó. Tá matando todo mundo aí, ó. SM mata o suporte. Cadê, galera? Desceram já pro gate 6. Vou descer lá. A galera não desce, cara. A galera não sei o que acontece. O negócio é que eu desço, aí depois tem que voltar pra matar os... Pessoal que sabe aqui. Vai descendo lá. É um SM aqui dentro. A galera tudo aqui no lado do gate 6. DP, Felipe. DP, Felipe. Só um minuto. Eita, bom. Ah, velho. Foi. Puxei. Como é que tá, Raul? Puxa aí, Plauto. Vou puxar, vou puxar. Tá vivo? Tô vivo aqui. Tô tirando a gente aí da galera, mas... Tô puxando, hein. Tô puxando. Olha o sumon. Tem muito cara aí ficando a nossa vida. Mas, cara, é a minha hora pra nós segurar, hein. Tô com bola de ferro aqui, ó. Cadê o Henrique, velho? Ele segurou mesmo. Buffa aí, buffa aí. Buffa aí. Vai, vai obscuro. Puta, fiquei parado. Porra, meu. Cara. Tá bom. Aqui. Tô ligado. Fala, cara. Fala, chegar lá. Vamos, vamos. É eu, é eu, é eu. Tô aqui, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, mas... Eu tô com você. Eu tô com você. Tô batendo também. Tá, mas peraí que... Tá bom. Caralho. Vai, cara. Sumonaram, porra. Sua Azuki no trono. Não, que trono, tá louco? Eu tô aqui, porra. Morri, 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 morri. Caralho, chega. Olha o sum, olha o sum, turra. Turra, olha o sum. Bate no Mitch, bate no Mitch aí, ó. Bate no Mitch. Onde tá o Mitch? Onde tá o Mitch? Morreu, morreu. Morreu, beleza. Buff, galera. Buff, eu preciso do buff, 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 buff. Ô, tem uma galera. Galera, Sherm, Smith, no gate da esquerda aqui, ó. Smith da esquerda. Ô, Felipe, chama, chama. Ó, tão subindo dela e o jumper dele. É o poeiro. Entrada na tela. Cara, a... Ravel Dora aqui. Tá do direito, Sasuke. Boa, boa. Chetis morreu. Ó, o poeiro aqui, ó, o poeiro de turra, pra trás. O Gildress aqui também. Dois velhos. Ó, tem uma tropa aqui lá do direito, rapaziada deles, aqui, ó. Quem fez? Aqui uma galera passando aí, ó. Pra cima, Rua, pra cima, Rua, ali, ó. Pra esquerda, Rua. Ó, o metaleiro tá aqui, eu vou sair. Vamos, Felipe. Vamos de novo. O Sasuke tá na esquerda. Coloca no Sasuke na esquerda, não, na direita. Na direita? Isso. Cadê ele? Matou? Cadê o Sasuke? Tá na direita, tá na direita. Superior direito. No canto lá, Turra, lá onde você dá o combo, ó. Caralho. Tá, olha o sum, olha o sum, olha o sum. Olha o sum, olha o sum. Olha o sum, ó, o Mitch tá aqui, mano. Nossa, se ele puxar agora, f*** ele. Tá, eu tô puxando também. O Gino morreu, cara. Morreu o Chester. Cadê ele? Sasuke tá aqui, mano. Fodeu, velho. Tem uma sum na Emilia. Aí, onde? Atrás do trono, Turra. Vou puxar todo mundo aí da nossa PT. Tá, tá, eu tô puxando. Vem aqui, ó. Bem no cantinho. Caralho. Cara, fica esperto, fica esperto. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? O Mitch, o Mitch tá aqui, ó. Perto da E-Canta, aqui. Perto do tapete vermelho, trono. Atrás do trono, o Mitch. SM já veio, já achou. Tem um... Calma aí, tem um DL vivo. Aí, o Mitch, 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 Mitch. Boa, 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 boa. Cadê? Cadê os DLs? Cadê os DLs? Tem um DLs, ó. Tem um SM vivo, galera. Perto do trono. Essa vão me se errar aqui pra caralho, velho. Sasuke no trono, Sasuke no trono. Ó, o Keltas tá aqui, é um SM, galera. Alguém mata ele. Sasuke no tapete. Sasuke no tapete. Boa, boa. Vou se mandar aí agora. Cadê o Sasuke? É ali, tapete. Tá na... Ó, galera. Sasuke tá no tapete. Cara, eu vou matar... Atrás do trono. Vai, Turra. Dá como? Atrás... Atrás. Vai lá, dá como? Atrás do... Ah, vai, 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 show. Turra, vai lá. Atrás do trono. A B. Isso aí? É difícil, né, mano? Boa, caralho. Boa, isso aí. Vou puxar. A minha PT, presta atenção. Vou puxar. Nossa PT precisa que puxa ou não? Quando for pegar a banda, fica parado. Eu preciso de ASM. Onde tá o ASM? Atrás do trono. Vai, foi aí. Boa, foi. Esses SM tem que matar, senão você fica matando o suporte nosso, velho. Ó, Great Sun no tapete. Uma Summoner no tapete. Ó, tem um SM aqui. Dark Rose aí, tu. Olha do seu lado. Calma aí, não me mata. Me matou. Porra, matou todo mundo aqui. Vou dar Sum, então. Vou dar Sum, então. Pode ser? Ou não? Cadê? Isso aí? Vaza. Pra mim, não precisa, não. Vou dar Sum, ó. Cadê? Desce. Desce. Tá limpo, tá limpo. Tem dentro do castelo. Tem dentro do castelo, velho. Mas se não for DL, tudo bem. Nossa, eles estão tudo aqui na entrada. Morri aí, pô. Espera, eu vou puxar aí, ó. Posso puxar? Vou puxar. Turra, fica esperto. Turra e Raulanda que eu tô puxando aqui. O K, que morreu. Bora, bora. Tá limpo aqui. Dentro do trono tá... A minha PT eu vou puxar em 5. 4. Olha, eles estão... Galera, desce no Gate 6. Puta que pariu, mano. Puxa no Gate 6. O que é que tá acontecendo no Gate 6? Ô, Raul. Eu vou descer ali no... O que é que tá acontecendo no Gate 6, porra? Peraí, eu tô chegando lá. Pronto. Pessoal, vinte e cinco minutos, galera. Pelo amor de Deus, eles ainda não conseguiam. Como é que tá o... como tá o gate aí? Ai, morri, morri, morri. Olha o zoom, olha o zoom, olha o zoom, olha o zoom. Buf, 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 buf. Fica esperto, galera, fica esperto. Cadê o ICM? Cadê o ICM? Bufou, beleza. Porra, Raul não demora, velho. Pelo amor de Deus, velho. Ô Henrique. Nossa, mano. Sobe no chat, no primeiro chat, por favor. Sasuke querendo entrar aqui. Acho que ele entrou. Entrou, me matou. Avisa, avisa que lado ele tiver. Embaixo não. Não tô vendo, pelo menos. Tá no trono, tá bem no trono. Tá do lado... Lá do esquerdo. 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 Tá descendo o switch. Tá descendo o switch. Tá descendo o switch. Tá descendo o switch. Tá no ferraca switch agora. Switch esquerda. Onde tá o... O Sasuke? Onde tá o Sasuke? Entre os dois switches. Tem três deles no switch de baixo, hein? Tem três deles no switch de baixo. Tem três deles no switch de baixo. Tá dando baixo. Eu não tapei, tá funcionando. Cláudio, sumão, Cláudio. Sum, 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 sum. Cuidado... Morri, morri. Cuidado, Raul. Cuidado, Turra. Olha o Sum. Eu morri, eu morri. E o Raul... Já tô voltando. Já tô voltando, já tô voltando. Tô no caminho já. Caralho, o cara me travou. Ó, o Sasuke tá aqui, galera. No trono. Não veio, né, Turra? Você não veio, né? Vai, vai. Sasuke trono, galera. Pelo amor de Deus, cara. Esse cara não pode ficar aqui. Metaleiro. Boa, metaleiro. Mata ele. Mata aqui, ó. Metaleiro. Mata Summoners aqui. Alguém, Link? É só... Ai, Plauto. Morri. Não, não. Não dei sum ainda. Eu vou dar sum pra você. Ó, o Sasuke correu. Eu tô no meio do... Não, não, não. Esquenta a cabeça, não. Eu vou dar sum num lugar bom aqui, ó. Olha o sum. Sum. Olha o sum. Olha o sum perfeito. Vamos ver. Porque eu morri aqui, ó. Pessoal, abriu pra coroa pro Sasuke. Turra. Pega a Buff não. Deixa esse cara vir aqui, mano. Cadê o Buff? Cadê o Buff? Cadê o Lucas, Lucas? Morri, morri. Buff, Buff, Buff. Rápido. Link tá com o suit de baixo. Ele tá aqui. Cadê o EBK? Cadê o EBK? Pega a Maia ali, pelo menos. EBK morreu. Vou puxar. só um pouquinho. Nossa, velho. Não termina nunca. Boa, fecharam. Alguém pegou. Vou puxar o EBK. 5, 4, 3, 2, 1. Puxei o EBK. Vou puxar o EBK. Puxei. Tá. Boa, 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 boa. Isso aí, mano. O Sasuke tá aqui, galera. Sasuke tá aqui. Atrás do... Atrás do trono. Atrás do trono. Turra. Atrás do trono. Atrás do trono. Ah, deixa só... Rapidão, velho. Pra eu sair daqui, senão você vai dar com o menino. Vem logo. Atrás do trono certinho. Ah, calma aí. Tem muita gente aqui. Vem logo. Tá ele e aquele... Wi-Fi flex morreu. Boa. Vai lá, turra. Comba. Galera, sai de... Sai, sai de... Boa, boa, caralho. Boa. Apoeira no Switch. Apoeira no Switch 2. Boa, 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 mano. Boa demais, velho. Mano, 20, 20, 20 minutos, cara. Eles estão... Lá no Switch. Buf, buf, EBK. Buf, 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 EBK. Cuidado que eu vou te matar junto aí. Possivelmente. Tô puxando, tô puxando. Tô puxando, tô puxando. Olha o som, olha o som, olha o som. Tô puxando da esquerda. Vem com o som, vem com o som. Tá, calma aí. Você veio ou não? Não sei. Morri bem na hora. Porra, me mataram. Cadê o EBK? EBK bem Switch 1. EBK bem Switch 1. Sasuke tá aqui. Sasuke tá aqui. Sasuke tá aqui. Tô dando... Só um pouquinho. Switch 1 tem gente. Segura lá, galera. Tá, eu tô indo aí, mano. Você tá aí? Tá sumonando. Não dá nada. Eu vou sumonar atrás do Turro aqui, ó. Ó, o Dijantrix tá aqui, ó. Tô sumonando vocês atrás do Dijantrix. Ele é nosso e tá pegando o Switch. Não vai ter como eles pegarem lá. Felipe, sumona. Boa, 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 boa. Metaleiro. Galera, eu vou... Boa. Tinha o Obscuro pra VHK. Sai daqui, é. De novo, cara. Acabei de puxar. Espera um pouquinho. Espera só um pouquinho. Tenta ficar parado num canto. Tenta ficar matando esses caras aqui. Pai um pouquinho. 4, 3, 2, 1, 0. Tô puxando, galera. Dá buff pro Raul. Morreu? Eu acabei de morrer. Consegue. Acho que você vem. Acho que você vem. Acabei de dar zoom nesse momento. Acho que você não vai vir não, velho. Não veio, cara. Ontem você morreu. Ontem você morreu, Turra. Isso é importante saber. Vou usar um portal que eu tenho aqui. Vem aqui no Switch 2 aqui, Gino. Ai, morri. Cacete. O Mitch tá no Switch agora. Não tem problema. Segura aí. Segura aí, Turra. Mais 4 segundos. 4 segundos. 4 segundos. Agora, agora. Olha o zoom. Gino, vem. Vai que eu tô chegando. Tô chegando. Vai pro... Buff, 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 buff. EBK, buff. AICM, buff. EBK, outro buff. Bora. Onde tá eles? Os caras tão subindo. Os caras tão subindo. Felipe, se possível, manda TP. Tão viva ainda eles? Deixa eu ver aqui. Tô procurando eles aqui. Não, por enquanto não. Cadê uma aí? Aqui, ó. Puxa, de novo. Tô puxando. Olha o zoom. Olha o zoom. Olha o zoom. Mano, 19 minutos, velho. Puta que pariu. Eles registraram com tempo. 40 segundos brincando. Opa. Ah. Tô indo pro gate 6. Eu vou lá praquele cantinho lá que eles estão acostumados a ficar lá. Galera. Sasuke passou pelo gate 6. Saiti acabou. Sasuke acabou de passar pelo gate 6. Não tô conseguindo chegar nele aqui. Felipe, se possível. Sumonei aí. Sumonei aí. Sumonei aí. Morri, Plauto. Tá chegando o rush gate 6. Vou dar zoom. Vou dar zoom aqui no switch, galera. Zoom, hein. Raul. Sasuke passou por mim. Boa. Boa. Se bufa aqui, galera. Buf, 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 buf. Rápido. Calma, calma. Agora, cadê? Eles vão vir no rush aqui. Morri, cara. Espera um pouquinho, Raul. Só um pouquinho, Raul. Só um pouquinho. Cadê? Poeira no switch. Combuquiu entrou naquele switch que nós estávamos lá no move. Tá ligado? Aquele switch. O Ampoeiro está em um switch. Combuquiu no outro. Estou dando zoom. Sai. O Ampoeiro está no tapete. Deixa ele travado aí. Dez zoom. Dez zoom. Boa, boa, boa. Boa. Mataram o Ampoeiro. Cadê o Ampoeiro? Combuquiu. Combuquiu no tapete vermelho no final. Meet no switch, galera. Estou com blind. Estou com blind. O Ampoeiro está subindo. O Ampoeiro está subindo. O Ampoeiro está subindo. Mano, Sasuke atrás do... Sasuke atrás do... Estou dando um move. Sasuke atrás do trono, galera. Cara, vou matar todo mundo que está aqui, velho. Está atrapalhando. Vou correr aqui. Vai lá, vai lá. Tem o Ampoeiro pegar um switch na esquerda. Cara, alguém tem que... Olha o Sasuke de novo, mano. Porra, velho. Vai, Turra. Pode matar. Foda-se. Vai lá. Eu tentei dar a cavalada. Vai, Turra. Vai, Turra. Deixa eu correr daqui, mano. Vai lá, Metaleiro. Vai, Metaleiro. Ah, mano. Pegaram. Dezessete minutos. Dezessete. 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 Tá bom. Vamos respirar e vamos... Fazer um ataque coordenado. Só que se demorar demais, eles vão se programar também. Vamos, Barba. Bom, quem... Pessoal, agora é importante... Agora o mais importante mudou os papéis. São os Stamper. Como que estão os nossos Stamper? Stamper todos no repote ali, ó. Quem é killer vai ali onde repota e limpa... É a hora do pote um elite comer aí. Exatamente, galera. Agora é a hora. Turra. Como é que... Espera que tem um bugado aqui no... Vocês precisam de alguma parada ou não? Calma aí, calma aí. Tô no meio do fogo cruzado aqui, galera. Tomaram, tomaram. Tomaram. Vou puxar, vou puxar. Galera, vou puxar agora. Puxa, puxa, puxa. Melhor coisa que eles fizeram... Caralho. Moveu sozinho essa bosta. Ah... Não dá nada. Acho que você vem. Veldora, espera. Vamos tentar fazer um rush junto. Boa. Você não veio, né, Turra? Espera um pouquinho. Estão... Vocês estão até onde? Estão perto do Gate 6. Espera um pouquinho, Turra. Estão no Gate 5. Só um pouquinho. Ah, meu Deus. Vai, caralho. Quem tem DL Summon já vai subindo aqui. Só um pouquinho, Turra. Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu acho que... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai vir agora, vai vir. Vai vir agora, vai vir agora. Veio, vai vir. Cinco, quatro, três, dois, um. Acabou meu spot off-soul. Caralho. Agora não vai ver se nós sai do local, não. É... Essa é a melhor hora, mano. Bufa, 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 bufa. Vamos fazer um rush junto. Vamos reunir. Todo mundo. Gate 5 subindo agora. Bora, Raul. Do ladinho. Tá, agora é a hora que nós vamos se fuder com eles ali no... No gate, galera. Eu sou o Mitch aqui e já morri, já. Tá, deixa eu passar aqui que... Muito lag, muito lag, muito lag. Caralho, morri. Tá, beleza. Eu vou passar, mano. Já, já. Agora os SM super fita no SM. É o Michael? Não. Mano, essa hora era a hora que eu tinha que ter... É o K, é o K. No SM é o K. Agora é a hora que nós vamos se fuder com o Pax, e você vai sempre ficar morrendo. Tá, eu vou puxar vocês no meio do salseiro aqui, mano. Nem com o bot. Já o buff... A gente precisa do buff. A gente precisa do... Do SM. Senão... Nem uma coisa se encontrar morro. Mano, eu tô parado. Eu não consigo andar. Eu não consigo andar. Eu consegui. Faltou o SM. Faltou o SM. Morreu o SM? Não. Eu não consegui pegar nenhum buff de SM. Não peguei e foi nada. Só... Vé, por que que nós não fizemos isso com os caras? Os caras são fodas, bicho. Fizeram... Morri. Morri. Nossa. Morreu? Morri também. Nossa, mano. Gastei potião pra caralho, velho. Pô, era isso que tá cheio de fazer, velho. Você viu como é que é difícil, velho? Ah, mano. Eu fiquei... Calma. Bora, 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 bora. Bora aqui. Mano, eu tô longe para um caralho. Tem que esperar um pouquinho, tá? Tô lá depois da ponte. Tá. Eu vou andando. Vamos se reencontrar antes, claro. Tá. É. Depois que passar o primeiro portão lá do direito ali, a entrada de lote, beleza? É que sai. Entrada de lote à direita. É o seguinte. Eu acho que eu vou ter que pegar um suíte. Eu vou ter que pegar outro. Eu vou ter que pegar outro. Tinha que ser alguém que não morresse, mano. Que conseguisse levar pancada. Vou dar zoom. Vou dar zoom. Perto do Gino aqui, já. Vai, BK. Vai, BK. Tem uma E aqui. E aí, galera? Foi. Foi? Vai, vai. Vou fugir aí. Boa, bora, bora. Cadê a Buff E aí, ó? Por favor. Bora, Flávio. Bora, Flávio. Para... Para pra... Eu vou tentar passar, mano. Eu vou tentar passar, mano. Avisa quando vai dar TP. Nossa, mano. Eu não consigo andar nem aqui. Por que que para, né? Pera aí. Ah, que saco, bicho. Deixa eu ver se consigo matar os carinha aqui. Tô com medo é te acertar, Flávio. Tá, eu vou tentar entrar. Tô quase conseguindo passar, tá? Tô quase conseguindo passar, tá? Ah, peguei bola de ferro. Não importa. Tem que ser aqui, velho. Aqui na entrada. Por que todo mundo me acertou? Mano, que bosta, bicho. Eu peguei bola de ferro, Paralise e tudo mais. Vou tentar dar um zoom aqui pra ver se vem. Passei, passei. Tem que entrar ou não? Aí tá assim. Não, me mandaram. Vem, cara. Vai, morri. É, é, tô passando. Tô conseguindo. Tô passando. Tô conseguindo. Tô conseguindo, tô conseguindo. Tá difícil, mas tô conseguindo. Vai. Caralho, velho. Ó, por que que nós não fizemos isso, cara? Tô passando, velho. Tenta, tenta. Vou dar zoom lá dentro. Fica todo mundo esperto. Vai. Eu vou dar zoom lá dentro, velho. Eu vou dar zoom lá dentro. Porra, por que que... Vai cá. Ó, olha o zoom, olha o zoom. Dei zoom, dei zoom. Tô correndo, velho. Bofa, 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 bofa. Bofa, rápido. Vai, vai, vai. Ah, eu não acredito. Nossa, mano. Primeiro hit desse meet. Do meet, eu peguei Paralyze, mano. Tp. Falta. Summa de novo. Vé, não dá, velho. Meet, 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 meet. Como que você puder pensar, velho. Tá. Olha lá, é o zoom, é o zoom. Tô com bola de ferro, mano. Tô com bola de ferro, mano. Tô com bola de ferro, galera. Tô com bola de ferro, galera. Tô parado. Tu tá onde? No meio, né? Ah, no meio aqui, ó. Boa, consegui andar. Tô vivo aqui, mas... Tem muita gente batendo, velho. Tá, calma aí. Puxar, pode ir. Tá bom. Nossa senhora, velho. Quem disse que eu consigo andar? Mudé ela e mata até nego. Não reflete, eu não consigo. Ah, anda. Mano, já gastei mais potinho do que eu gastei no jogo inteiro. Morri. Morri. Mano, é possível, cara. Mano, os caras são espertos demais. Nós somos muito burros, cara. Mano, era só isso que eu tinha que fazer. É o que eles fizeram. Mano, os caras tumultuaram ali, velho. Porra, aí eu passo, cara. Eu tô gravando. Eu vou fazer questão de postar. Eu vejo os malucos da nossa guild forte pra caralho no meio da ponte aqui, pra cima ali, duelando, pra... Tu vai... Ô, Cláudio, Cláudio, vai. Tu vai sumonar? Vou passar a ponte primeiro. Tá difícil aqui, bicho. Ai, cara. Aí, ó. Os caras estão no trono. Vamos subir, gente. Ah, ó. A gente só precisa de um. É... É só a gente conseguir acertar um. Se a gente conseguir acertar um ataque, é o suficiente. Olha o sum. Olha o sum. Mas eu vou sumonar lá atrás, tá, galera? Não vai... Não vai ter... Vai pra bufar, que aí a gente vai andando. É, tem uma elfa aqui, ó. Caralho. Ó, tem uma elfa ali. Full buff. Dá buff pra nós, hein. Nossa, mas nosso BM chato. BK ali do lado. Bora, 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 bora. Bufou, bufou, bufou. Deixa esses caras aí pra trás. O negócio é pegar suíte. Mano, que merda, bicho. Ai. Vamos lá. É bastante tempo ainda, mano. Nossa, dez minutos. Nove agora. Mas esse rush aqui tem que dar certo, hein. Tem que dar certo. Caralho. Calma aí, mano. Eu já te puxo, já. Ô, velho. Acertei, ó. O B... O Maim para, velho. Ele para de andar? Ah, é o Ice. É o Ice. É o Ice. Bota fé, mano. Peraí. Passei, passei, passei. Ai, caralho. Passou? Passei, só que eu tô na muvuca aqui. Tô tentando andar. Eu morri na muvuca. Tô passando, tô passando, passando. Calma, eu vou tentar sumonar lá dentro, velho. Mas tá... Ai, morri, morri, morri. Não esquenta o cabelo. Se prepara, galera. Se prepara. Se prepara que eu vou entrar. Ah, meu Deus. Peraí. Não, 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 não. Nossa, me deram... Vou puxar, então. Mas aqui fora tá um fervo do caralho, velho. Tá, vai. Tá, puxei, hein. Galera, atenção pro buff, viu, aí, BKSM. Puxei, mano. Puxei. Tá pica pra caralho, mano. Nossa, tô com bola de ferro. Não veio ainda, não. Puxei, puxei, puxei. Vou morrer, mano. Nossa senhora. Tá todo mundo... Veio agora, galera. Foi. 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 Cheguei morto. Não, não tem como. Não tem como aqui, bicho. Isso aqui que eu faço agora, se eu corro, se eu ando. Entrei pra dentro de um switch, ó. Com o papel. Tá, calma aí. Tô tentando andar, velho. Mas quem disse que eu ando? Não tem jeito, eu tenho que tá aí, não tem jeito, se eu não tiver aí não tem como. Eu precisava que alguém viesse aqui matar os caras, porque eu tô com bola de ferro. Sumou. Sumou. Vou sumonar, sumonei, sumonei. Galera, atenção. Peguei um switch. Peguei um switch. Peguei um switch aqui. Tá, mas a gente tem que ir rápido agora. Pelo amor de Deus, mano. Ah, morri, velho. Ah, o mid tá ali, mano. Ah, eu dei bola de ferro de novo, velho. Bota fé. Peguei um switch aqui, hein. Peguei um switch. Galera. Não adianta, cara. Tem que voltar lá no DL lá pra ajudar a matar os caras. Morri, morri, mano. Morri. Tu quer tentar mudar e colocar um DL na PT? Um outro DL? Seria bom, porque daí... Só que eu não sei se os caras tão conseguindo... Quer que eu entro na PT? Se for DL... A gente tem que andar junto, pô. A gente tem que ficar vivo. Tá, deixa eu... Entendeu? Só puxando não dá. Será que eu... Paro pra nós... Sete minutos. É, tá complicado, velho. Tem que... Tem que juntar agora e buffar nós. Tá, vou juntar. Vou juntar todo mundo. Ah, morri. Vamos aguardar no primeiro portal aqui, ó. Tá. Vou dar sumo na galera nossa aqui, tá? Ó o sumo. Não dá, velho. 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 Tá. É que os caras focam em mim, né, velho? Caralho. Não dá pra eu entrar. Turra, você não veio? Eu... Morri. Morri. Tava... Tava... Tava desligado. Ainda bem. Seguinte. Vamos colocar três... Três stamper na mesma APT. EBK e ASM. Vai ter que se fazer assim. Aquele que chegar lá em cima vai puxar o resto. É o único jeito. Ó o sumo. Ó o sumo. Ó o sumo. Se quiser me tirar da APT principal, mas me coloca uma outra aí. Vai ter... Ó, nós tem cinco minutos. Nós tem que subir com três stamper. Só o stamper aguenta. Cara, vai ter que pegar. É o único jeito. Ninguém tá conseguindo subir. Tá, mas eu te pergunto. Qual o stamper que aguenta aí fora o... Cara, eu fiquei... Cara, eu fiquei lá em cima lá, sinceramente. Eu fiquei mais ou menos uns 40 segundos lá. Tá... Tá conseguindo? É, eu tava mudado. Eu tava mudado. Então, o negócio é que tu tem que chegar lá junto do nosso. Galera, tem que estar passando. Mas então, por isso, aquele que chegar primeiro sumona e aguenta um pancadão, mano. É mais fácil se você tá na mesma APT. Põe na mesma APT. Não tem o que fazer. É, o... É, o... Vai ter que dar... Ou tira... Ou dá o... Tá. Meu Deus, cara. Seis minutos. Três... Três stamper na mesma APT. 5 minutos, galera. E aí? Vamos mudar isso, então? Vai colocar... É, é. Não adianta nada, mano. Cara... Se o GM não tiver lá dentro, não vai ter como pegar a correu, velho. Três, três. Vem. Tá bom, tá bom. Três deles. Tá bom, tá bom. Tô fechando. Vou sair da APT. Vou... É, entra aí. É, PT gays. PT dos gays 01, hein. Entra aí. Entra aí. Tá. PT Maim vou colocar aqui, então. Beleza? Meu Deus, cara. Puta que pariu, velho. Não vai dar certo isso aí. PT Maim... Procura uma PT aberta, ô Raul. Galera, PT Maim tá aberta, hein. Entra então os Dele aí, então. Entra aí, Felipe. PT Maim. Rapidão, cara. Entra aí o Gino também. PT Maim, rapidão. Boa. Entra aí o Obscuro, o K. PT Maim. Entrou? Entrou, não. Não entrou. O Obscuro não entrou. Entrou agora. Falta só o outro Dele. Quem que é o outro Dele? Tinha um cara falando que queria ir com o Maim Dele. Com o Stumper. Foi um pouco do choque. Pode entrar. Entra aí. Entra então aí. Beleza. Deixa eu morrer aqui. Espera aí. A tela tá bugou. Nossa, mano. Eita porra, gente. Vamos, 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 vamos. Sumona, Paulo. Sumona. Tá, vou sumonar aqui então, né. Na frente aqui então, pra todo mundo se bufar. Eu tô aqui em cima. Eu tô aqui em cima. Deixa que eu sumona. Tô aqui no Gate 1. Beleza. Sumonei. Tá, tô parado. Beleza. A galera que quiser ir de pra frente já vai indo já. Rush todo mundo, velho. Todo mundo. Vai, vai. Vai, vai. Vamos lá, galera. Quem for sumonar de Dele tem que avisar que vai sumonar, senão vai foder. Caralho. Fiquei imundo quase uma hora, velho. Que merda. Sobe lá, sobe lá, Felipe. Você ou o choque tenta puxar. Tô subindo, tô subindo. Falta, não tenta se eu subir agora, passar no Gate 6. Deixa esse cara passar. Ah, morri, velho. Cadê o Henrique que tá na PT aí? O Henrique... Onde você tá, Henrique? Meu Deus, cara. Tem uns lixo batendo em mim. Ô, tô no Gate 6. Vou sumonar. Tá, vai lá. Puta que pariu, cara. Se um cara me dar combo aqui, fodeu. Felipe, cara. Fui, fui, fui. Ah, mano. Foi, foi. Ah, fiquei sem PT, mano. Agora tô. Cara, quando você joga sozinho, você joga pra guild. Das duas não vai. É, o problema é que tinha um monte de gente aí que não tava jogando pra guild, mano. Os cara tava se fudendo lá, matando sozinho, velho. Só os dois. Eu gravei duas horas dessa porra pra vocês verem. Tô tentando... Tô entrando, galera. Tô no Paralyze. Puxa aí. Puxa de novo aí. Tá, tá. Vou puxar meu fervo aqui, mano. Tô na bola e encerro. Tô na bola e encerro. Tá, tô puxando. Vou tentar entrar e puxar de novo. Nossa, mano. Vou morrer. Caralho, mano. Quem bateu em mim tão forte assim? Morri, cara? Alguém? Tem algum DL nosso aí? Você pode puxar. Puxei. Pode puxar eu aí. Puxei. Quando puxar os suportes tem que dar o buff, senão não vai adiantar nada, velho. Não consegui, mano. Não peguei buff. Vou morrer rapidão. Nossa senhora, velho. Tô com bola de ferro sem buff, velho. Bota ferro. Tô dando o zoom aí, hein. Agora? Mano. Ah, já era. Já era. Subi, 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 subi. Prepara pro zoom. Prepara pro zoom. Tá vindo aqui. Prepara pro zoom. Prepara pro zoom. Prepara pro zoom. Sumanei. 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 Tá vindo, tá vindo. Pessoal, um minuto. Ah, já era. Entra, 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 entra. Entra aí. Vou entrar. Vou entrar, vou entrar, vou entrar. Calma aí. Mas é eu que tenho que pegar, bicho. Eu sei, Paulo, mas eu tô... Tá, 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 tá. Sumonei, sumonei, sumonei aí, ó. Vai lá. Sumonei, sumonei. Peguei o suíte. Tá, vou correr. Vou pegar o suíte. Tá, vou correr lá na coroa. Sumona, sumona, sumona de novo, Paulo. Eu tô morto. Quer dizer, eu já sumonei, não tenho que esperar o tempo. Ah, já era. Ai, caralho. Sumona de novo, Paulo. Sumona de novo. Calma, velho. Eu não consigo sumonar agora. Tem um tempinho lá, Felipe. Consegui subir, então não. Vou pegar o suíte. Tô correndo pro trono. Agora o suíte de baixo. Ó, eu tô tentando chegar no trono, velho. É o suíte. Boa, boa. Só pegar, galera. Só pegar. Olha o suíte. Olha o suíte. Olha o suíte. Olha o suíte. Vou pegar, hein. Só abrir, galera. Já era. Acabou. Já era. Já não registrou nada. Já era. Já era. Já era. Acabou. Acabou o arca. Acabou. Não, zero, zero. Mano, eu tô aqui ainda. Não, eu tô aqui. Tô aqui. Dá tempo ainda. Não dá. Um minuto, né? É um minuto, né? Puxa. Puxa. Puxa, Blauto. Mas já era. Mudar assim a PT em cima da hora. Daí desfalca o resto, mano. Não é uma escolha sábio. Não, mas... Mas, mas... Pelo menos desse jeito eles conseguiram chegar lá. A gente não tava conseguindo. Era... O certo era a gente ter mais PT. O certo é ter mais de um DL na mesma PT. Operou o suíte, hein. Operou o suíte. Opa. Puts. Não, chegou. 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 Abri pra mim aqui, sabia? Não, mas quando... Abriu, Blauto. Eu peguei o suíte, mas morreu. Eu morri. Ai, caramba. Ô... Não tem gente, Raul. Não tem gente. Ô, Raul. Seguinte. Quem segura a suíte é Stamper, Raul. É... A dificuldade maior... É nesse ataque nosso que... Não, a dificuldade nossa não foi de fazer o que eles fizeram, cara. A galera não entende que tem que ficar lá no Gate 6. É, tô mutuando. Tô mutuando. Tô mutuando. Tava todo mundo no Gate 6 deles. Dois lados. Ninguém via, cara. Os caras tavam uns 15 pelotão ali. Um de cada lado do Gate 6. E ninguém ia lá matar. Aí a gente desse jeito, os caras iam lá e... É, os caras não entendem que assim... Eu não podia tirar o Turra e o Raul lá de dentro. Eles eram fundamental. Aí eles tinham que sair de lá, pailar, pra ficar voltando toda hora, velho. Olha o tanto de player que tem na Guild. Só que os caras querem ficar brincando de PVP, mano. Ah, eu não sei, cara. E a gente... Eu gastei um dinheiro do caralho. Véi, eu não quero nem pensar... É, mas... Não quero nem pensar no dinheiro que foi o que eu gastei, velho. Eu mostrei a participação do meu cartão o tanto que eu gastei, cara. Eu não quero nem ver, bicho. Ainda bem que eu paguei a vista. É, ó... Também não dá pra sair falando que... Que não tiram, né, velho. Tipo, ó... Vários momentos a galera ia pra dentro, ajudava a matar o GM, o GM dos caras, o Stamper dos caras, o Mika, a porra toda. Apertava pra fora, tretava lá fora. Então, assim, tipo... Do jeito que fala, parece... Não, não. Não foi todo mundo, Leandro. Não, não foi todo mundo. Tipo, mas dá pra considerar 50% da Guild, mano. Sinceramente. Eu... Eu que tava lá na sala do Tron toda hora ainda com essa porra desse microfone mutado. Cara, eu tinha que ficar escrevendo ali. Pode ver, cara. Foi o cara que mais escreveu pros caras saírem de lá de dentro da porra do castelo. Ah, deixa eu pausar aqui. Pausar.